E quero começar introduzindo, para quem não me conhece e vai me conhecer no streaming, meu nome é Afonso Beato e eu sou o presidente da Associação Brasileira de Cinematografia, ABC. Do meu lado esquerdo está a doutora Silvia Gandama, ela é uma amiga dos primórdios da ABC, foi o escritório dela que regulamentou a ABC fiscalmente, nós registramos. Ela tem sido de uma enorme colaboração voluntária no começo e ela é especializada, o escritório dela é especializado em direitos autorais, uma dos escritórios mais fortes do Brasil, ela tem experiência de mais de 25 anos nesse campo, então é uma grande honra e quero agradecer a gentileza da presença dela. A minha direita está Daniel Portela, que é representante da associação da ADF, Associação de Diretores de Fotografia, como é especificamente? Associação, olá, olá, fala aqui, porque é importante. Associação Argentina de Autores de Fotografia Cinematográfica. É um nome muito próprio, aliás. A minha direita também está o nosso convidado de honra dessa semana ABC 2005, Eduardo Serra, que gentilmente compareceu e está se prestando como antigo presidente da Associação Francesa de Cinematografia, a Associação Francesa de Diretores de Fotografia Cinematográfica, AFC. AFC vem com muita generosidade fazer essa contribuição. Eu falei, ele é muito elegante de ter essa generosidade, entende que contrasta com a minha não gentileza de tê-lo convidado. Eu até pensei nisso, mas ele informalmente veio, compareceu e está fazendo isso. E a minha esquerda também, por isso eu deixei por último, está o colega Carlos Heber, que é nosso conselheiro, fundador, primeiro presidente da ABC, que tem trabalhado comigo e com a diretoria na matéria dos direitos de autor, direitos autorais relacionados com nossos setores. Eu queria simplesmente começar com as intenções desse encontro. Eu queria dividir esse encontro em dois, em duas partes fundamentais. A primeira parte seria uma parte de informes. Então, a pessoa que hoje tem a possibilidade de fazer o informe mais amplo, internacional e mais específico é o colega, companheiro Daniel Portela, que participou do último encontro de UELWA, da IMAGO. A IMAGO, que originalmente era uma federação das associações europeias de diretores de fotografia ou de associações correlatas, há pouco tempo abriu seus associados e a associação argentina é membro da IMAGO, a ABC é membro da IMAGO, a associação mexicana, eu creio que é membro da IMAGO. E agora a Índia, também a associação hindu, participa. E agora a IMAGO está trabalhando, inclusive, junto da SC americana. Ou seja, é realmente a federação que concentra essas informações e muito importante no campo dos direitos de autor. Então, depois disso, eu queria pedir ao Eduardo que fizesse uma pequena exposição sobre a experiência dele com o diretor da presidente da AFC, a associação francesa, e que falasse do panorama francês nesse momento que está acontecendo lá. Então, depois passaríamos a um informe da doutora Silvia, que será um informe até didático. Vão haver aqui certas redundâncias, ou então nós vamos começar, porque nós estamos transmitindo não só a vocês, alguns colegas já sabem de alguns pontos desses, mas nós gostaríamos de passar isso para a nossa gravação, para a nossa participação online, para que essa fita, esse programa, pudesse ter um caráter um pouco didático e elucidativo para os colegas que aqui não puderam comparecer. E o Heber, que sempre nos corrige e sempre contribui, é um colega muito analítico, que corrige tudo o que eu faço, aliás, é um conselheiro muito participante, e ele também tem contribuições e observações pessoais, tá bem? Então eu passo a palavra ao colega Daniel, que vai fazer a exposição mais geral. Você quer experimentar isso? Bom dia, vou falar em espanhol, porque não falo nada português, então eu falo em espanhol. Então, no Festival de Huelva, se produjo o primeiro congresso internacional de diretores de fotografia, e acho que, de alguma maneira, foi uma bisagra para a relação internacional entre as distintas associações do mundo. E o que eu queria, em princípio, convocar a Associação Brasileira, e não somente a Associação Brasileira, desde este lugar, também a Associação Mexicana, para que, no futuro, traten de acercarse quando se hagan estes congresos, porque eu fui a Huelva esperando encontrarme por primeira vez com colegas mexicanos e com colegas brasileiros e cubanos, que são os que pertenecen a Imago como extraeuropeos, como para começar a estabelecer, de alguma maneira, os primeiros contactos para relacionarnos e compartilhar, de alguma maneira, toda a problemática de direitos de autor e o que passa em cada país. Bom, indudablemente, México e Brasil já têm os direitos de autor por lei, e a Argentina não, e, na verdade, também quisera falar um pouco do panorama que temos na Argentina para que estem um pouco informados sobre essa situação. Vou falar um pouco também do que a Huelva, mas queria falar um pouco também sobre a Argentina. A verdade, também o que aconteceu em Huelva é que causou muita surpresa para os membros de Imago e que alguém da Asociación Argentina tenha viajado especialmente até a Huelva para participar do Congresso. E por isso também digo que é importante acercarse. Assim se vai producendo como uma integração maior entre todos os membros, porque por alguma razão nós e vocês nos fizemos membros extraeuropeos da Imago. E o fato de participar activamente, se bem é um viaje largo, como é largo para nós que para vocês, sobre todo, também gera uma corrente de informação e comunicação que transciende ao fato de estar conectado somente via correos electrónicos, internet e toda essa série de situações. E, de fato, posso dizer que, a partir de nossa presença em Huelva, no primeiro Congresso Internacional, há como uma maior fluidez de comunicação entre Imago e, inclusive, entre algumas associações pontuais, com as quais temos maior contacto cultural e lingüístico. Não é o mesmo comunicarse com a Asociação Croata, por exemplo, que com a Asociação Española, ou Portuguesa, ou Francesa, ou Italiana. Indudablemente, como uma cercanía cultural histórica é muito maior que com outras associações. Então, acho que isso que está produzindo hoje aqui também é muito importante para todos nós, porque, se bem estamos falando de direito de autor, também se produz como um contacto inter-associações, que para um futuro vai ser bom que se aumente a a mexicana e sei que está em processo de formação a Asociação Colombiana, a Asociação Venezolana, e estes dias me comunicaram que havia também como uma associação peruana pensando em começar a organizar-se como para fundarla. Então, uma vez que todas essas associações existam e participem, acho que poderíamos fazer como uma espécie de comunidade latino-americana ou federação latino-americana de associações de direção de fotografia, sem por isso cortar relações com o imago. E, por tanto, fazer como encontros regionales, quando tudo isso frutifique, fazer encontros regionales, sud-americanos ou latino-americanos, por um lado, e, ao mesmo tempo, não deixar de participar em todas as convocatórias que se vão fazer em IMAGO. De facto, o próximo encontro de IMAGO, a próxima Assembleia, na qual também se vai falar de direito de autor, vai ser em fevereiro de 2006, em Copenhague. Nesta associação está pensando em participar seriamente, em continuar com essa participação, e seria bom que não se perda a oportunidade de que alguns membros ou algum membro da ABC possa estar presente ali como para seguir contactando-nos sem, por isso, seguir fazendo no que resta deste tempo. em Huelva, no Congresso, estive presente mais de 20 associações, éramos mais de 50 diretores de fotografia presentes ali, e um dia antes do Congresso se fez toda uma Assembleia de IMAGO, previamente, onde se falaram temas específicos do funcionamento de IMAGO e a futuro, e depois veio o Congresso onde uma série de dissertantes que cada um expuso de certa maneira o que já estava escrito em uma espécie de livro cartilha que estava editado originalmente em inglês e que nós, a ADF, nos encarregamos de traduzir ao castellano porque em nosso país ainda não há nenhum tipo de lei nem de reglamentação que incluja aos diretores de fotografia como autores da obra cinematográfica. assim que isto que nós temos traduzido ao castellano vamos deixar um exemplar aqui para a ABC assim e, porque o outro está escrito em inglês e acho que é o que você me disse o outro dia. Eu quero dizer a vocês que muita gentileza da parte dele também nós gostaríamos se possível de ter o arquivo eletrônico porque nós fizemos um dossiê a ABC tem um dossiê sobre os direitos autorais com toda a memória do que nós fizemos até hoje e a informação internacional esse documento de Uelva foi está aqui publicado mas em inglês ou seja que isso é uma grande contribuição nós possamos anexar isso mas isso isso aqui está no guia ABC quem entrar no nosso site vai encontrar isso no guia ABC na parte de direitos autorais tá bem? Muito obrigado pelo oferta. Bom a situação nos países europeus é muito distinta de um a outro bom eu acho que Eduardo Serra deveria ser quem mais deveria falar da situação dos países europeus mas para não esquecer de nenhum aqui tenho dentro da parte onde Jos Bacano fala dos países que já têm os direitos de autor e estão Alemanha Bulgaria e Polônia por lei e Suiza Austria Hungría Dinamarca Suecia Finlandia Noruega e a República Checa son reconhecidos por agências de recolección de regalías como autores e com direito a uma parte de regalías o tema é como estas regalías chegam aos diretores de fotografía por exemplo vai recaudando Primeiro para que exista um organismo oficial dessas características o veo difícil e se existiese mais difícil veo que chegue a nosso bolsillo mas igualmente todo isto é como mirar muito a futuro porque nós ainda não temos nem sequer o reconhecimento legal temos de alguma maneira o reconhecimento espiritual de que somos autores de essa imagem nos felicitam nos dizem que bonito todo isto mas quando se chega aos papeles ainda estamos como começando este caminho e o que ocorreu depois de Huelva é que se traduzo todo isto en a revista que agora les ha chegado está a participação minha no festival de Huelva mais uma pequena apresentação e se não a podem encontrar se alguém não tem a revista o podem encontrar no sitio web de la ADF que é adfcine.com.ar onde ali vão ver o fragmento da participação minha que é exatamente o mesmo que está na revista assim que quem não tem a revista pode encontrar e ler o texto da nossa participação ademais de traduzir este texto a partir de que fizemos uma copia para cada um dos membros da ADF para que o leia e se empaparam um pouco da informação fizemos uma assembleia general para todos os membros da ADF sobre a situação de direito autor e como seguimos avançando isto ocorreu hace relativamente pouco e foi muito interessante tudo o que foi surgindo como problemática como dúdas como planteos internos e como planteos a futuro que podem venir desde a oposição a que nós podamos avançar nesta temática porque na realidade a legislação sobre autoría existe desde o ano 1933 na Argentina na parte de cinema estaban incluídos somente guionistas músicos e produtores no ano 1975 os diretores começaram a pujar para lograr ser incluídos como autores da obra cinematográfica estou falando do ano 1975 no ano em diciembre de 2003 finalmente o Congresso argentino abriu a lei de 1933 para incluir a los directores junto con los productores guionistas y músicos la verdad que nosotros allí perdimos una gran oportunidad para poder meternos y ser incluídos incluídos también en esa lista pero por un lado todavía no no habíamos avanzado mucho con el tema y por otro lado los directores venían desde el año 75 buscando la forma de ser incluidos legalmente en en una ley así que en este momento luego de esta asamblea donde hablamos justamente de toda la situación que ocurrió en el Congreso de Huelva y de la situación europea uno de los temas que se habló es bueno tengamos en cuenta todo lo que pasa en Europa la legislación europea cómo se está moviendo pero teniendo como parámetro la realidad de nuestro país que es muy distinta a la situación europea en todo sentido en cuanto a magnitud de producción y particularmente en cada producción la magnitud de cada presupuesto de esa producción y la realidad de la producción global en el sentido no solamente de largometrajes sino de publicidad documental o sea son realidades totalmente distintas y donde las situaciones económicas de cada país o de todo el continente europeo es totalmente distintas no solamente económicas sino sociales y políticamente a las realidades que tenemos en nuestros países latinoamericanos entonces adaptar toda esa situación legal y de avance sobre los derechos de autor a nuestra realidad de país inserto en el tercer mundo y en latinoamérica así que sin perder estos objetivos también fuimos avanzando en otros temas que por ejemplo en algún momento surgió bueno qué es ser autor o quién es el autor o cómo se lo considera autor ahí se abrió un abanico de subtemas pero básicamente lo que quedó fijado es que a futuro si hay como dos aspectos el aspecto artístico de ser el autor de esa imagen y el aspecto económico que a futuro serían posibles regalías que en cuanto asumo no se sabe cuánto será pero que ese aspecto económico en cierto sentido ayudó a definir que era el autor porque en definitiva no importa si la obra es realmente una obra de arte o una película de carácter absolutamente de entretenimiento de clase B o clase C porque si tomamos en cuenta a las regalías quien haga una u otra obra va a ser el autor y va a cobrar regalías por ello o sea que no importa la calidad artística sino que cada uno es autor si es artísticamente mejor o peor no tiene importancia eso va a ser una evaluación posterior que va a ser la historia o que van a ser los productores o los directores para seguirnos contratando pero básicamente hay una cuestión este que que lo define que es el hecho de bueno las futuras regalías donde van a reparar bueno a quien hizo la fotografía de esa película sea mala haya tenido público más público menos público bueno hay alguien que lo hizo y y es aparte de una cuestión artística y además otro punto que se tocó fue el hecho de la ópera prima de los directores por ejemplo que ese ya era otro tema interesante porque las óperas primas por lo general los directores están como cuando uno hizo su propia ópera prima como director de fotografía está pensando en su propia problemática y a los directores les pasa exactamente lo mismo están como queriendo cubrirse por todos lados y quieren asegurarse que la imagen que salga resultante de su película no tenga ningún problema entonces buscan justamente a ver quién es el director de fotografía para su primera película o sea casi con desesperación yo doy clases de fotografía cinematográfica y me ha tocado exalumnos que hicieron su primera ópera prima y que me han venido a a preguntar por ejemplo bueno con quién puedo trabajar quién me puede ayudar quién o sea quién me recomendar quién me puede soportar en la parte visual para que yo me desligue de esta de esta temática y esto justamente es algo que aporta y abona al hecho de la autoría o a la coautoría de una película con el director de fotografía porque allí se demuestra claramente que el director si bien es autor de su obra cinematográfica también la comparte con otro porque necesita no solamente un conocimiento técnico sino un conocimiento estético y cómo desarrollar visualmente una imagen que tiene que ver con los desplazamientos de cámara con el encuadre con la iluminación con el estilo bueno con los climas que se generan en esa película y leyendo este artículo de Josh Bacano también habla sobre las relaciones de dúos que se produjeron en la historia del cine entre directores y directores de fotografía y habla en algún momento de por ejemplo la relación que se estableció entre Berman y Nick Beast hablando de que visualmente Berman explotó cuando encontró a su director de fotografía ideal entre comillas hablando de Nick Beast y nombra películas como Gritos y Usurro Fanny Alexander escenas de Navidad Conyugal y luego nombra otros otros pares que son Almendros Romer Robby Muller con Bill Mendes y Gene Jarmusch Robert Richardson y Oliver Stone Storaro y Bertolucci Bacano y Berhoeven y bueno uno podría ir para adelante para atrás que va a encontrar más casos pero también uno lo podría extender a lo que se llama las corrientes de cinematográficas de distintos regiones o distintos países y va a encontrar que también esto ocurre no solamente con duplas de director de fotografía y director sino con corrientes como por ejemplo Neorrealismo Italiano donde normalmente uno piensa en Neorrealismo Italiano y se habla de ciertos directores pero cuando uno analiza esos directores y esas películas Neorrealismo Italiano ¿quiénes fueron los directores de fotografía? uno empieza a encontrar que esos apellidos se repiten y podemos ver por ejemplo a Aldo o a Otello Martelli que han trabajado permanentemente en el Neorrealismo Italiano en un reportaje que se le hizo a Giuseppe Rotuno un poco en broma un poco en serio se vanagloriaba de que él había trabajado en dos películas importantísimas de la historia del cine italiano uno era al Gato Pardo y otro era a Marcor y decía bueno Visconti de las dos hizo una Fellini de las dos hizo una yo hice las dos entonces tomaba como como un poco con humor y un poco como en serio esta situación de que bueno en definitiva ¿quiénes hacen esas películas? después seguí investigando y me fui a la Nouvelle Vague y la Nouvelle Vague también pasa exactamente lo mismo uno sabe normalmente los apellidos de los directores de la Nouvelle Vague pero después uno analiza quiénes hicieron esas fotografías y también ve que se repiten y podemos hablar por ejemplo de Raúl Coutard o de Henry Decae como director de fotografía de la Nouvelle Vague entonces bueno los directores no las hicieron solo de esas películas después me tomé la licencia de analizar el cinema novo y también el cinema novo brasilero hay ciertos apellidos ilustres que hablan de ese periodo y me encontré también que los apellidos de los directores de fotografía se repiten y me encuentro con Luis Carlos Barreto me encuentro con Guido Cozulich me encuentro con Afonso Beato con Ricardo Aronovich que partió de Argentina que también perteneció a la generación del 60 del cine argentino cuando se habla de la generación del 60 del cine argentino se habla de ciertos directores pero también podemos hablar de ciertos directores de fotografía que se reiteran en ese periodo me estoy olvidando de Tony Rabatoni también en el cinema novo y Mario Carnero que hay de todos así que un poco todo esto que estoy diciendo es como un resumen de un poco lo que estuvimos hablando en esta asamblea de la sanación de la ADF porque nosotros estamos muchísimos pasos atrás de donde están ustedes y donde está la asociación mexicana o sea ustedes ya están legalmente incorporados como derecho de autor lo que tienen que batallar es bastante pero tienen un paso adelante muy grande que nosotros debemos todavía conquistar y que es ser incorporados legalmente como autores o coautores de una obra cinematográfica y creo que estar en contacto para ir compartiendo todas estas desventuras o o alegrías va a ser bueno para ir integrando a las futuras asociaciones que se vayan apareciendo que vayan apareciendo en Latinoamérica y y saber bueno como ir enfrentando cada una de estas situaciones nuevas que se vayan generando bueno gracias 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 Daniel fue muy bueno gran contribución y como si no eso muchas gracias quería agregar hola hola quería agregar una una última cosita que que está en un texto de un análisis que hizo un par de estudiantes argentinas sobre Yujaru Atsuta que fue el Yujaru Atsuta que fue el director de fotografía histórico de Yasuhiro Osu y este pequeño ensayo lo vamos a incorporar lo vamos a actualizar en nuestra página web este mes o el mes que viene y hay un fragmento que retomaron de una parte que cuenta de la relación entre ellos y lo quiero leer porque es muy interesante dice la iluminación dependía exclusivamente de Atsuta él lo hacía todo cuenta que una vez durante el rodaje de Érase una vez un padre debía iluminar una escena que transcurría dentro de un cuarto de hospital donde el personaje moría Atsuta iluminó el cuarto con una intensísima luz que provenía del sol y dice uno siente una enorme compasión cuando está en un hospital y afuera hace un día de sol maravilloso Osu le preguntó sorprendido que había hecho a lo que respondió que no quería dejar que el hombre muriera en la oscuridad que quería que estuviera cubierto de luz en el momento de su muerte Osu lo miró y dijo lo rodaremos así ese confiesa Atsuta fue el mayor halago que recibió de él quien es el autor de la fotografía quien es el coautor de esta película luego de esto es indudable nada más ponto que nós temos que considerar e rever, entende? Buscar exemplos, porque é o ponto fundamental aí, entende? Porque a obra cinematográfica tem essa característica específica, de que a autoria é dividida. Isso é o princípio de direito natural, que nós temos sempre que pensar e voltar a isso. Mas nós vamos passar por isso. Então, eu queria passar a palavra ao Eduardo Serra, por favor. Está funcionando. Sim, sim. Tá? Tá. Bom, eu evidentemente não vim aqui já há muito tempo, já não sou Presidente da EFC e não estou a par das últimas reuniões, mas posso falar da situação geral em França, que não evoluiu certamente desde que eu deixei de ser Presidente, porque a situação é muito é paradoxalmente muito difícil em França. Em França há uma proteção do autor extrema, as funções estão todas definidas, há convenções coletivas homologadas, está tudo previsto, está tudo em ordem, mas o autor é o realizador, ponto final. O músico, os músicos são autores da música, os argumentistas são autores do argumento, mas o autor do filme em França é o realizador. até, e que pode fazer valer esse direito, inalienável, evidentemente, e incessível, que pode fazer valer esse direito mesmo frente ao produtor. Portanto, isso cria uma situação única. Houve casos em que o realizador obrigou, até levou o produtor a falência, ou impôs a sua montagem. O final cut é do realizador. E há associações de realizadores muito fortes, há uma, digamos, dos autores menos comerciais, e há outra, que é uma associação extremamente poderosa, que é a associação dos realizadores produtores. Bom, já vem a situação que se cria, que é uma associação que recebe todos os direitos de autor e tudo isso. Portanto, os outros, os diretores de fotografia, diretores de arte, tudo isso, são considerados o estatuto legal, o nome, são colaboradores de criação. Não são colaboradores criativos, não são criadores associados, são colaboradores da criação. E, bom, a situação está um bocado bloqueada, porque também tudo o que se faça muito violentamente, todo, qualquer passo muito evidente que se dê no sentido de uma reivindicação dos direitos autorais para os diretores de fotografia, será imediatamente sentido como um ataque aos realizadores. Portanto, é uma situação muito difícil em que nunca poderemos estar na vanguarda, mas quase escondidos no meio dos outros e a ajudar tanto quanto possível, mas é uma situação em que nunca nos esperemos em primeira linha, porque se isso seria destruir, de certa maneira, seria destruir toda a qualidade de colaboração que podemos ter com os realizadores, e seria até pôr em perigo de certo modo o cinema francês, de certo modo pelo menos a qualidade do cinema francês. É uma situação terrível, mas sim, bom, não sei como vai evoluir certamente com a evolução global, com o facto de que há outros países fazendo pequenas conquistas pouco a pouco, mas nunca num combate frontal assumindo nós somos também criadores, autores. Eu acho que esse ponto da autoria e coautoria, como eu disse antes, que o Eduardo colocou, da situação da França, que é bem diferente, que vai gerar sempre, vai sempre nos nortear ao entendimento e ao que nós vamos fazer no futuro, entende? Então, esse ponto é muito importante, eu quero ressaltar isso. queria passar então a palavra à doutora Silvia Gandelman, eu acho que ela vai, eu não sei como é que você estruturou, mas eu pedi a ela que falasse um pouquinho da história, das correntes, como é que o direito autoral chegou e por que a legislação brasileira chega a esse ponto e por que não a legislação argentina ainda não conseguiu, a francesa é tão específica, entende? Eu acho que nós temos que entender tudo do começo, entende? Bom dia, um prazer enorme estar aqui em São Paulo conversando com vocês, quando nós falamos em direito de autor, normalmente nós começamos a falar da mais antiga convenção internacional que existe, assinada no mundo, que é a convenção de Berna, foi assinada na Suíça em 1886, protegendo naquela época as obras que existiam, que eram basicamente as artes cênicas e as obras literárias e a música, música partitura, porque ainda não havia possibilidade de fixação em outros suportes físicos. de lá pra cá, obviamente, houve uma evolução muito grande, tecnológica, e nós evoluímos junto com ela. O Brasil assinou a convenção de Berna em 1889, foi um dos primeiros países da América a assinar essa convenção, e que é a convenção de direito de autor fixada na pessoa física do autor, na personalidade do autor, diferente da proteção que é concedida nos Estados Unidos, que é o direito do copyright, que é fixada na pessoa do produtor, do editor, ou da pessoa que tem os direitos de cópia. Então, eu acho que é muito importante a gente sinalizar isso, porque a partir daí nós vamos ter os direitos de autor no nosso país, são personalíssimos, eles são direitos inerentes à personalidade, e existem os direitos morais, que é aquele de se opor a modificações, de obter o crédito nas suas obras, o que é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que o crédito vai sempre em nome da empresa ou da pessoa jurídica, que detém os direitos patrimoniais. A gente vê aquele C com a bolinha e normalmente o nome de uma empresa, enquanto que no Brasil a gente tem quase sempre o nome de uma pessoa física associada à pessoa jurídica. Com a evolução da lei, a nossa primeira legislação oficial de direito de autor foi o Código Civil, e havia um capítulo no Código Civil de 1916 que protegia os direitos autorais. E naquela época não se falava em cinema, mas sabemos que era uma arte incipiente que não estava suficientemente instalada para obter essa proteção. Então, protegia-se as artes cênicas novamente, a obra literária, e já naquela época as emissões de rádio difusão que começavam a aparecer. A primeira lei que nós tivemos que falava em cinema e cinematografia foi essa lei que está aí atrás, foi a 5.988 de 73, que apesar de ser uma lei da época da ditadura, foi uma lei muito afinada com os organismos internacionais, e que durou 25 anos, uma coisa que é muito rara no Brasil. Essa lei só foi revogada em 1998 quando foi publicada a lei 9.610. Eu só vou mostrar para vocês a evolução. Nós temos aqui nessa lei, por favor, o artigo 16. O pessoal da cabine que estamos controlando o PowerPoint, avança, por favor. Artigo 16, está numa transparência. Não, não tem título, você tem que correr. O 16, por favor, para cima. não, não, artigo 16. A página da exibição não tem nada a ver com o artigo, tem que vir pelo começo. É. Aí, já passou. O artigo 16 é quando aparece pela primeira vez a discussão jurídica sobre quem são os autores da obra cinematográfica. E naquela ocasião eram coautores da obra cinematográfica o autor do assunto ou argumento literário, musical ou litero musical, o diretor e o produtor. E é importante vocês olharem para o artigo 15, também. O artigo 15 admitia uma autoria de empresa. Então, dizia, quando se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas organizada por empresa singular ou coletiva em seu nome utilizada, a esta caberá a sua autoria. Então, apesar da nossa lei ser uma lei de do Rado a Ter, que focaliza a pessoa do autor, ela tinha esse artigo 15, que era um pouco deslocado dentro do princípio geral da legislação brasileira. E, já nessa lei, nós tínhamos o artigo 82. Pode avançar para o artigo 82, por favor? Espera um minutinho, marquei aqui. 85. 85, por favor. ele está num capítulo sobre a obra cinematográfica. Então, nós vimos quem eram considerados os coautores nos princípios da lei e vimos que, em 73, deveria haver entre as partes um contrato de produção fonográfica, onde ficasse estabelecida a remuneração devida pelo produtor ou os demais coautores da obra e artistas, intérpretes ou executantes, bem como tempo, lugar e forma de pagamento. E aí, várias outras cláusulas desse contrato de produção. Ocorre que, em 1978, nós tivemos uma legislação de caráter trabalhista e, portanto, bastante severa, que regulamentou justamente a profissão de artista, os artistas, intérpretes e executantes. Essa lei foi a lei 6533 de 78 e, nesta lei profissional, era a lei que regulamentava a profissão dos artistas, intérpretes, profissionais de rádio de fusão e técnicos em espetáculos. Essa lei estabeleceu uma lista de pessoas que recebiam, não direito de autor, recebiam direitos conexos, que eram os direitos, vamos dizer, que os franceses chamam de do Ravoazan e que os americanos chamam de neighboring rights, quer dizer, são os direitos que correm em paralelo aos direitos autorais e, consequentemente, são também devidos às pessoas que interpretam a obra autoral. E, curiosamente, nessa lei, que já não tem mais nada a ver com a Convenção de Berna, tem a ver com a Convenção de Roma, o Brasil é signatário da Convenção de Roma desde 1965, então, nesse momento, quer dizer, embolado nos produtores fonográficos, na rádio difusão, apareceu o diretor de fotografia, dizendo que o diretor de fotografia, por sua atuação, ele interpretava a obra autoral, consequentemente, ele tinha direitos conexos e a coisa mais importante, esses direitos conexos não eram passíveis de sessão, que seria o artigo 13 dessa lei 6533 de 1978. Então, esta lei tem 27 anos de existência e ela não foi revogada pela nova lei de direito de autor, por favor, a próxima, a 9610, que entrou em vigor, foi publicada em fevereiro de 1998 e entrou em vigor 120 dias após. Então, na verdade, a legislação brasileira não contempla o diretor de fotografia na lei autoral, ele contempla o diretor de fotografia na lei profissional de artista, que é uma lei que complementa a lei do direito autoral. Tanto que, no final dessa lei, nós vamos ver no artigo 115, por favor, você pode ir para o finalzinho, artigo 115? no artigo 115, quando se revogou a lei 5.988, vocês estão vendo ali, mantidos em vigor as leis 6533 de 24 de maio de 78 e 6615 de 16 de dezembro de 78. Então, a lei 6533, que é a que regulamentou a profissão de artista, onde estão incluídos os diretores de fotografia, ela foi mantida na íntegra, sem qualquer ressalva a excluir alguma profissão, etc e tal. Então, vocês têm direitos conexos, que não são passíveis de cessão, há exatos 27 anos na legislação brasileira. Então, não é por falta de um dispositivo legal que vocês deixam de exercer esses direitos, que são os royalties, os direitos autorais, as regalias, como é em espanhol, o direito conexo. E é muito importante a gente lembrar que as regalias receberam esse nome, os royalties, porque o primeiro pagamento de direito de autor foi objeto de um decreto da rainha Anne da Inglaterra. Então, aquelas pessoas que tinham recebido os favores reais por conta desse decreto, tinham direito de receber os royalties, que eram decorrentes de uma autorização real. A razão pela qual em espanhol é regalia, que vem do rei, está certo? E, no Brasil, a gente não teve rei, então eram direitos autorais. Mas, até hoje, a palavra royalty é usada no Brasil como royalty do petróleo, royalty de música, e a origem é essa. Isso mostra que o direito nasce do Estado. É o Estado que diz você tem direito a receber ou você não tem direito a receber. E o nosso Estado, em 1978, disse, o diretor de fotografia tem direito a receber direitos conexos em relação à obra cinematográfica. Então, é uma questão de colocar em marcha, colocar em execução essa legislação que foi feita para os artistas. E eu posso dizer para vocês que os artistas recebem direitos conexos. Quem lê jornal está sempre vendo aqueles anúncios da TV Globo ou da Bandeirantes dizendo que estão à disposição pagamento de direitos conexos pela novela tal, pelo filme tal, etc. Então, os artistas têm e recebem direitos conexos. Os diretores de fotografia, por enquanto, ainda não têm, mas podem vir a ter. eu queria ver o 16, por favor, o artigo 16 da lei 9.610. Vocês vão ver uma modificação. Vocês se lembram do anterior que eu mostrei para vocês, do 16? Aqui, o produtor sumiu. Por quê? São coautores da obra audiovisual. Essa é a lei que está em vigor no momento no Brasil. O autor do assunto ou argumento literário, musical ou litero musical e o diretor. Porque, entre a lei de 73 e a lei de 98, o Brasil voltou àquela questão do respeito à personalidade do autor. E só pode ser autor pessoa física. Tanto que, no 17, nós vemos que é assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas. E a pessoa jurídica tem esse direito do parágrafo segundo. Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva. Então, um filme hoje para a legislação brasileira é uma obra coletiva que tem mais de um autor e vários colaboradores e titulares de direitos. e o organizador é aquele que exerce a função de gestão dos direitos patrimoniais. Então, é com o organizador que o diretor de fotografia tem que se entender para receber seus direitos conépticos. E aí, a gente vai ver como é que ficou o contrato de produção da nova lei. é o artigo 81, por favor. 81. porque essa questão é fundamental, é que nós vamos passar ao que fazer, o que queremos, o que fazer, o que podemos fazer e como nós vamos fazer. 82, por favor. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer a remuneração devida pelo produtor aos coautores da obra e aos artistas, intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento. Então, vocês viram que o artigo da nova lei é igualzinho ao artigo da lei anterior. O que mudou de uma para a outra foi que o produtor não é mais considerado autor. Entrou o autor do argumento e saiu o argumento, o autor da obra da trilha sonora o diretor e saiu o produtor. Mas, é com o produtor que você firma o contrato para obter a sua remuneração. Então, você tem duas maneiras de exercer o seu direito autoral no Brasil. Uma, que o caminho é mais longo e mais difícil, é tentar modificar aquele artigo 16 que eu mostrei para vocês, quem são os coautores da obra cinematográfica para incluir o diretor de fotografia. Isso depende de uma apresentação de uma emenda a uma lei federal no Congresso Nacional, tem que tramitar pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados e ser aprovado pelo Presidente da República. E o segundo é exercer o direito que vocês já têm de receber direitos conexos e assinar um contrato que vamos dizer de alguma forma consolida isso uma vez que já está na legislação e em vez de assinar aquele termo de sessão vocês dizerem não, eu tenho direito a receber de acordo com os artistas também. Por favor, o artigo 91. Esse é outro ponto super importante. 91. A questão da sessão dos direitos pela legislação brasileira você não pode cessar os direitos, você não pode passar os direitos, nem que queira, nem que assine, você pode passar os direitos. Isso é da maior importância. parágrafo único, a reutilização subsequente da fixação no país ou no exterior somente será lícita mediante autorização escrita dos titulares dos bens intelectuais devido a uma remuneração adicional aos titulares para cada nova utilização. Então, isso está estabelecido no artigo 91 da lei autoral sobre em relação a todos os artistas, intérpretes, executantes nos quais os diretores de fotografia estão incluídos e está reforçado na lei 6533 dizendo que é impossível a sessão. Então, 91 associado ao artigo 13 da lei e 33 e 34 do decreto que regulamentou a lei 6533. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a questão não é, vamos dizer, jurídica, é uma questão política de se implementar um contrato como o sindicato dos artistas fez ou como o sindicato dos modelos na questão da publicidade em que a cada nova utilização da campanha os artistas dão o direito por um determinado tempo ou número de apresentações e depois quando a obra é reveiculada os modelos dos artistas têm novamente direito a uma remuneração adicional como vocês estão vendo aí no artigo 91. A hipótese jurídica de vocês é exatamente igual a hipótese dos direitos artistas. Está certo? Então, eu acho que em matéria de lei o Brasil está bem. A questão da execução da lei é um outro assunto. E tem que haver mobilização da categoria ou das categorias que estão afetadas. Vocês têm todos os diplomas legais e podem usar isso para fazer uma negociação, elaborar um contrato padrão. Agora, é preciso união porque se metade cede a outra metade não cede, a verdade é que os produtores vão achar mais engraçado fazer os contratos ou contratar as pessoas que cedem os direitos e nunca mais reclamam nada. Mas, se vocês quiserem, vocês têm abertura aí na lei. Muito obrigada. Bom, essa questão, é bem essa aqui acrescentar que você tem sempre... Eu vou só, baseado no que a doutora Silvia falou, ressaltar que a nossa questão hoje passou de legal à estratégica. Nós temos que encontrar em cada caso, porque a gente sabe que a relação profissional e os contratos diferem muito da área do longa-metragem, longa e curta-metragem, para a área do comercial. O comercial, inclusive, numa época passada, já respeitou a reveiculação. Não eram todas as produtoras, mas uma boa parte das produtoras pagava a reveiculação. E, na medida em que as produtoras foram pressionadas pelas agências de propaganda, elas recuaram e passaram a não mais pagar a reveiculação. O Afonso Beato deu uma informação importante, hoje, nas preliminares, ali, conversando lá fora, de que as associações das produtoras não têm nenhum interesse e não objetam a nossa reivindicação de recebimento desses direitos conexos na reveiculação. Pelo contrário, da mesma forma que nós somos espremidos, eles são espremidos pelas agências. Então, por incrível que pareça, nós não devemos, nesse momento, estrategicamente, tomá-los aos produtores de filmes comerciais como inimigos. Nós devemos tomá-los como aliados em potencial. Nós vamos ter que trabalhar isso, e a nossa assessoria jurídica com a doutora Gandemann prevê isso, de buscar junto às produtoras um interesse, um denominador comum, para que eles voltem a agir dentro da lei, porque, na realidade, o que eles fizeram foi tomar uma atitude ilegal, eles se puseram à margem da lei no momento que pararam de pagar esses direitos na reveiculação, e tê-los realmente como aliados. E ouvi-los para ver de que maneira essa associação, esse reconhecimento, essa volta a essa legalidade pode ajudá-los, porque, logicamente, nós vamos ter que dar uma contrapartida. A gente não vai... Aqui em São Paulo, todos devem ter conhecimento disso, um grupo de profissionais de diretores de fotografia, constituiu, não é uma entidade jurídica, é simplesmente um grupo de pessoas que conversa, que mantém um contato. Essas pessoas já estabeleceram uma relação com a associação, com a APRO, que se chama, e conseguiu bastante coisa. Eu peguei aqui a nossa correspondência, eu faço parte desse grupo também, esse grupo não tem nenhuma veiculação formal, legal, com a ABC, isso é uma iniciativa própria das pessoas. Eu, na época que apareceu, fui contactado pela APRO oficialmente, um papel timbrado, como se nós ABC fôssemos o interlocutor, e eu esclareci imediatamente que não, que não era uma iniciativa da ABC, que era uma iniciativa de um grupo de pessoas que coincidentemente era majoritariamente de pessoas da ABC, mas não todas, inclusive existem algumas pessoas nesse grupo que não são da ABC. E eu acho que isso deve ser mantido de uma forma clara que não é uma iniciativa da ABC, até porque a ABC não é uma entidade sindical, desde o início nós colocamos claro que nós somos uma sociedade civil sem fins lucrativos, essa é a nossa forma legal, estatutária, nós somos uma sociedade civil sem fins lucrativos, mas nada impede que a associação dê respaldo moral e dê respaldo institucional, sem infringir a lei, a essas iniciativas. Então, no mesmo momento em que eu informei a APRO que a iniciativa não era da ABC, eu ressaltei que ela tinha o apoio no plano intelectual, no plano das ideias da ABC, lógico, e também está lá no nosso estatuto da ABC que as finalidades princípios da associação entre elas está o fortalecimento da atividade cinematográfica, então, não há nenhuma... Perdão, especificamente tratar dos direitos autorais. E especificamente tratar dos direitos autorais, quer dizer, nós não estamos fazendo nada fora do nosso escopo. Então, como é que a gente estrategicamente pode agir? Tudo que foi combinado por esse grupo de diretores de fotografia, logicamente, não houve uma aceitação em tótono, não foi tudo aceito, mas o que não foi aceito inteiramente foi negociado. E eu acho que todos que fazem parte do domínio aqui, o Corpani faz parte desse grupo, não sei se eu acho que o Porcelli também faz, algumas pessoas que têm conhecimento dessa documentação, isso está tudo arquivado, guardadinho, que a partir disso aí, a ABC poderia, através, eu acho que a gente não deve, ninguém deve colocar a cara a tapa, a gente deve então buscar esse diálogo com a APRO, inclusive num momento muito propício em que a diretoria da APRO são pessoas novas na atividade, pessoas que não são viciadas ainda por uma relação de conivência com as agências, com a associação das agências, então a gente deve aproveitar esse momento para entrar e conseguir que eles nos apoiem numa reivindicação que, como a doutora Gândel mostrou, é totalmente legal, é totalmente um respaldo total da lei, é só a gente se colocar, o que está faltando para a gente é ter uma estratégia clara e colocar a estratégia junto, primeiro, as produtoras e depois, se for necessário, as agências de propaganda, isso na área do comercial. Afonso, coloque aí. Não, eu agradeço, é só que nós estamos nos adiantando e eu acho que temos que voltar a analisar qual é a nossa realidade, quer dizer, o que existe, o que não existe, o que queremos e como vamos fazê-lo. Então, qual é a nossa realidade, eu acho que o Heber colocou isso, existe fundamentalmente, outra coisa que eu quero ressalvar, porque a ABC tem essa característica e eu sempre falei com a doutora Silvia como diretor de fotografia, mas ela pode me corrigir, a lei 5.988 de 73, quando ela especifica os executantes, a lista de executantes, não estão só os diretores de fotografia, mas como os diretores de arte e os montadores. Eu não tenho certeza, mas parece que os engenheiros de som não estão, porque há essa confusão que os legisladores e os juristas não sabem exatamente como é o processo cinematográfico, então parece que o som vem da música, enfim, isso aí depois nós vamos analisar e vamos tentar encaminhar. Mas basicamente, primeiro, essa elucidação que não são só os diretores de fotografia que teriam os direitos conectos, mas sim outros setores que nós representamos. a nossa realidade, eu acho que é dividida, se você vê a premiação que vai acontecer mais tarde, você vê que há uma divisão de atividades, o campo do longa metragem e outros setores, não é isso? Então, nos outros setores, o campo mais forte em termos industriais é o filme publicitário, comercial, como nós queremos. então, outras atividades, o filme estudantil, o documentário, deve ter uma série de direitos aí, não é? Você tem o videoclipe, que geralmente são elementos de muita expressividade, mas são relacionados com uma música ou com uma companhia, enfim, todos vão ter os seus direitos. Mas as atividades principais, vamos dividir só para simplificar a história, ah, desculpe, mas tem um relacionamento com a televisão também, que o Leiner vai, num determinado momento, perguntar como estamos nós, porque existe também os colegas da televisão e a autoria dos programas de televisão, a autoria das imagens, como isso, isso nós vamos ter que discutir e esclarecer. Muito bem, mas vamos ver qual é a nossa realidade em relação à produção de longa metragens e a produção de comerciais, o que ocorre, o que nos fere, o que nos fere emocionalmente, o que nos fere nossos bolsos, economicamente, financeiramente, nessas duas categorias. No plano do longa metragem, eu acho que é um desejo de todos nós, como co-autores, e essa é uma batalha mais longa, como colocou a doutora Silvia, da incorporação específica do diretor de fotografia como autor, co-autor da obra cinematográfica. Isso é uma batalha maior que vai ser ganha através de representações do Congresso Nacional, nas instituições e tudo. Mas, eu acho que é uma batalha de médio prazo, mas o que nós desejaríamos no longa metragem, como co-autores e como participantes fortes disso, seria um percentual, entende, desses campos todos de que o largo metragem, o longa metragem, aparece. Há uma distribuição em cinema, há uma distribuição depois na televisão, agora ele se transforma em DVD, amanhã ele vai para a internet, e depois ele vai para os telefones celulares, as nossas imagens vão passando por aí e nada acontece em relação a isso. Então, eu acho, eu vou te dizer pessoalmente o que eu acho, há anos atrás, quando havia Embrafilme, a Abraça existia, isso está documentado, eu escrevi um artigo sobre co-autoria que está nesse dossiê, que já colocava isso, lá pelos anos 70 ou 80, foi cumprida, porque a distribuidora é uma distribuidora do Estado, a Embrafilme, ela distribuía a maior parte dos filmes brasileiros, então, foi-se buscar a legislação de cinema autoral e não existia ainda a lei 9610, o que que acontecia? Acontecia que eles distribuíam 5%, e era uma coisa brutal, porque se distribuía, inclusive, do bruto, ou seja, do ingresso direto, a bilheteria direto, se tinha que distribuir 5% aos autores, e o que que aconteceu? E tudo isso é muito importante nós nos lembrarmos e nós assinalarmos, porque são as mudanças históricas e nós fomos perdendo a nossa identidade nesse ponto. A abrace que representava nesse momento todos os executantes que estão nessa lei 5983, distribuía 5% a essas categorias. Houve uma espécie de golpe político e foram retirados os diretores de arte e os diretores de fotografia, inclusive os autores da obra, que foram considerados os diretores de fotografia porque nós fomos considerados técnicos e os montadores e os diretores de arte também. E os diretores de cinema naquele momento recebiam 5% do bruto, não é do net, ou seja, não é do líquido, não é depois das despesas do filme, ou seja, aquilo que saía na bilheteria, 5% iam para isso. Bom, nós não éramos organizados, entende? Não tínhamos expressão política nenhuma e isso foi passando até o ponto de que a Embrafilme foi destruída, o governo Collar, e agora não se distribui nada, entende? Então, sabe, está todo mundo perdendo, a lei, como diz a doutora Silvia, está aí há 27 anos, o Estado nos protegendo, nós temos uma das legislações talvez as mais avançadas do mundo, mas não aplicamos, por quê? Porque nós não temos união, porque nós nos encontramos e não discutimos essa coisa, e isso é a nossa proposta, tá? Então, eu diria, o que queremos, eu estou dizendo nesse momento, o que eu quero, em termos de sentimento, é 1% do net, eu vou ver algum dinheiro com isso? Não sei, um dia talvez, veja, entende? O audiovisual somente cresce, as empresas produtoras, não é só aqui, no mundo inteiro, fazem uma contabilidade que no final, o filme sempre tem prejuízo, isso acontece até nos Estados Unidos, o diretor americano tem 1%, mas nunca vê dinheiro, mas de repente ele vê aqui do DVD, entende? E isso vai para ele, vai para os herdeiros, papapá, papapá, muito bem, então eu proponho isso, que nós tenhamos 1% do net, porque não adianta pedir do bruto, porque não vai conseguir nunca, quer dizer, o meu sentimento, estou falando por mim e tudo. Bom, no comercial, o que acontece, qual seria o sentimento, eu vou dizer, depois vocês tomam a palavra, contem os seus casos, mas o que eu sinto? É o problema da reveiculação, é o problema da reutilização de imagens que foram criadas para obras certas em outras obras, e aí vem o ponto que o Heber colocou da união nossa com os produtores, porque não vai só da imagem do diretor de fotografia, vem a imagem do comercial inteiro, entende? A pirataria, ou como o colega Daniel colocou, a corrupção institucional, é um nome bonito, para pirataria, porque isso é pirataria empresarial, entende? Isso é que é. Então, no comercial, eu acho, o que você vai querer? Você vai querer um por cento da veiculação do comercial, esquece, entende? Porque é uma coisa brutal, a produção do comercial não é nada relacionado com a exibição do comercial, o custo do comercial talvez seja um por cento do que se gasta, as agências de publicidade gastam na veiculação desse comercial, todo mundo, quem sabe, quanto custa o tempo de televisão, o minuto de televisão, sabe disso. Então, esse é outro argumento, não é nada para as agências de publicidade brasileiras ou internacionais respeitarem, entende? Os direitos mínimos que nós temos em relação à nossa imagem. Então, o que nós queremos no comercial? Nós queremos que a nossa imagem não seja utilizada em outra obra, ou seja, nós queremos a identificação da nossa imagem em relação a uma obra dentro de um território e por um período de tempo, entende? E o que é isso? Não é mais nada do que os modelos já tem até hoje. Quando vocês estão fotografando o comercial, e vocês veem a presença da agência de publicidade ali, entende? Vocês vão ver que a agência não vem ali e vê como é que o comercial está sendo feito. Elas vêm ali para assinar o contrato com os modelos, os participantes, entendeu? Ou seja, os modelos, entende? têm o direito, entende? Já há 25 anos porque estão organizados e nós não temos direito nenhum porque não estamos organizados. Você está entendendo? e quantos de vocês sabem que atualmente você faz uma imagem para um comercial, essa imagem desse comercial agora mesmo vai aparecer num outro comercial? Você faz um comercial para carro ou para telefonia celular e amanhã a mesma imagem está num comercial de banco, entende? Muito bem. E vou dizer mais, várias companhias brasileiras estão organizando o que se chama banco de imagens. é um absurdo, as companhias já começaram a vender as imagens internacionalmente, entendeu? As produtoras estão organizando para a reutilização das imagens e tudo. Você está entendendo? E quer dizer, nós vamos perdendo cada vez mais, eles vão ganhando cada vez mais desrespeitando um direito nosso, entendeu? Um direito natural e reconhecido pela legislação brasileira. Enfim, como a doutora Silvia colocou, o panorama é muito claro, a lei está do nosso lado, não é isso? Bom, como fazê-lo? Vou voltar ao que o Heber colocou como a possível união com as agências, com as produtoras. Qual é o passo? É muito engraçado. eu fui conversar com uma das proprietárias da maior agência de publicidade, da maior produtora de São Paulo e perguntei a ela o que que você, qual seria a sua posição? Ela, naquele momento, era membro da APRO, da diretoria da APRO. disse, qual seria a sua posição se nós propuséssemos esses direitos num contrato? E me espantou, porque eu disse, ah, esquece, entende? Ela disse assim, nós seríamos seus aliados naturais. Por quê? Porque hoje em dia, e eu vou fazer esse exemplo, porque está aqui o colega argentino e todo mundo sabe, quem fez, trabalhou. Você faz o comercial de uma cerveja hoje, o primeiro território que eles filmam, que eles querem filmar, você vai ver, é o Rio Grande do Sul. O que que eles fazem? Um gaucho, montado no cavalo, depois comendo na parrijada, entende? E tomando uma cerveja, entende? Agora, qual, por que que se faz no Rio Grande do Sul? O primeiro comercial de cerveja de uma, de uma, de uma temporada. Por quê? Assim que o comercial é veiculado no Brasil, talvez no mesmo momento, esse mesmo comercial, sem pagar nenhum tipo de reveiculação, as produtoras, e a nós também, esses comerciais são veiculados na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, enfim, na América Latina inteira. Você está entendendo? Então, essas imagens, então, se nós sofremos um pouquinho, porque o que nós queremos é esse respeito à reveiculação, as, 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 as produtoras brasileiras estão tendo um prejuízo extraordinário, entendeu? e elas têm que ficar caladas, porque qual é o problema? Entende? É um problema de sociologia política, entende? Eu não sei se isso é redundância, mas, enfim, qual é a estrutura? O problema é que você tem cinco agências de publicidade, sei lá quantas, mas você tem oitocentas produtoras de comercial registradas em São Paulo, entende? E nós somos quantos? Sei lá, nós somos mil, dois mil, entre diretores de artes e todos, entende? Então, evidentemente, é buscar aí como fazê-lo, entende? Como fazê-lo, qual é a proposta estratégica, qual é a tática, entende? O que que é isso? Bom, o que, o que eu avisei a todos que eu falava a Bessa, né? Então, vocês têm paciência. Mas a proposta, eu acho que é a seguinte, primeiro, discutir, ah, doutora Silvia, que é, que nos ilumina o tempo todo, e é realmente isso, Silvio, porque, eu queria dar um informe também, de uma coisa específica, para que nós não perdêssemos a esperança de que as coisas possam ser feitas, e as coisas podem ser também desfeitas, e isso aconteceu com a doutora Silvia, há pouco tempo na ABC, ajudando a ABC. O EBER faz parte do Conselho, ele é suplente do Conselho Superior de Cinema, que é um órgão imediatamente ligado à assessoria da Secretaria de Audiovisual, enfim, e da Casa Civil da Presidência da República. Eles nos alertou da presença de um artigo no projeto de lei da nova agência, da ANSINAV, todo mundo conhece isso, projeto da ANSINAV, e que, de repente, a ANSINAV se propõe a ser agência não só reguladora, como agência coletora dos direitos autorais. Isso é uma história que nós até temos que tomar muito cuidado, a percepção disso, porque pode até nos ajudar. Mas o que aconteceu? O EBER disse, olha, isso aí vai, nós vamos dançar nessa história, porque isso aí vai regulamentar a Lei 9610, e isso vai ficar para sempre, não vai ter, porque é difícil quando sai uma lei e tudo. então, imediatamente, eu acionei a doutora Silvia, pedi a ela que estudasse, e a doutora Silvia descobriu imediatamente o aspecto inconstitucional dessa lei tratar desse assunto. Então, como nós não temos, não tínhamos o tempo hábil de dizer, tá bom, o governo coleta, o governo regula, o governo, essa agência regula, esse governo, a agência coleta para três pessoas, que diz na 910, e nós não temos o tempo suficiente de nos incluirmos na 910, ou a lei que tenderíamos que ganhar nesse médio prazo, entende, nós chamamos a inconstitucionalidade desse projeto de lei, e esse artigo foi retirado do projeto de lei da ANSINAVE. Eu já tenho informações oficiais de que esse artigo foi retirado, não nos interessa, e a nossa força, é a organização da ABC, você está entendendo, a representatividade da ABC no Conselho Superior, entende, enterra uma assessoria jurídica, está alerta disso, entende, é o primeiro ganho, entende, de nível nacional, de nível de legislação, ou seja, não deixamos que uma coisa acontecesse que ia nos prejudicar, entende, então, essa é a mesma forma de que nós vamos ter de propor que nós sejamos reconhecidos como coautores, isso não é impossível, aliás, eu quero alertar que as festas que são dadas aqui, não são dadas para o uísque ou para isso não, tem uma função muito grande de trazer, fazer uma confraternização com a comunidade toda, entende, nos apresentarmos como associação, entende, como nós somos organizados e apresentarmos o que nós queremos, e o momento é esse, porque essa coisa do direito autoral começou a ser estudado, é muito delicado, as pessoas têm muito medo de aparecer, porque evidentemente têm medo de ser penalizados, de serem colocados em lista negra, você está entendendo? eu não tenho, eu pessoalmente não tenho, porque por um motivo ou outro, não tenho carreira nem forte aqui dentro do Brasil, enfim, não tenho problema nenhum de pôr minha cara nessa história, entende, vou fazer, entende, eu quero fazer enquanto puder, e se me aposentarem aqui, já está o tempo mesmo de aposentar, então tudo bem, entende? Então, a proposta é a seguinte, também, é, vem da iluminação da doutora Silvia, que nos mostrou, que descobriu, estudando essa história toda, há o contrato único, o contrato padrão, desculpe, não é o contrato único, e aí, é o X da questão, o sindicato faz alguma coisa em relação à regulamentação, ao que nossos direitos, não faz, porque também nós estamos descaracterizados, nós estamos descaracterizados como técnico, como os trabalhadores da CLT, da legislação trabalhista brasileira, porque, historicamente, as pessoas preferiram seguir a cabeça dos produtores, se transformando em pequenas empresas, dando nota fiscal, e se descaracterizando como, é, trabalhadores da indústria, trabalhadores da CLT, seletistas, como se chama. Então, o que que acontece? pelo lado sindical, não adianta nada, porque ninguém aqui tem carteira assinada, você só assina uma coisa contratual lá, porque o sindicato autentica essa corrupção institucional, você está entendendo? Ele vende a autenticidade, quando você está assinando o contrato, você está dizendo, espera aí, qual sindicato? Seu sindicato. Alô, tudo bem, obrigado. O sindicato, aí a função do sindicato tem sido autenticar o status quo, aquilo que existe nesse momento, você está entendendo? Agora, o Heber colocou, bom, a ABC não é sindicato, realmente, não é ABC, não é sindicato. Agora, o contrato, o que se chama em inglês Annual Agreement, entendeu? Esse acordo que a União dos Diretores de Fotografia está fazendo é representado por esses 30 ou 50 diretores de fotografia e que, aliás, eu quero dizer que a maior parte deles é da ABC, inclusive eu, ele, e a maior parte das pessoas que estão aqui, ela pode tratar disso perfeitamente, duas coisas podem ser feitas, entende? Nós podemos mudar os nossos objetivos sociais através de uma Assembleia Geral, tá? Nós não podemos nos transformar em sindicato, mas nós podemos tratar de assuntos específicos, e esse acordo, esse acordo anual, esse acordo que será um acordo de cavalheiros, entende? Depois nós vamos discutir a forma de fazê-lo, nós podemos discutir, nós podemos discutir o que nós quisermos aqui, agora, como nós vamos nos representar é diferente, você está entendendo? E nós podemos discutir esse contrato porque dentro desse contrato é que nós vamos inserir os nossos direitos conexos, não os direitos de autor diretamente, mas os direitos conexos, entende? São algumas regalias, alguns royalties, como foi explicado, e também a determinação de que aquelas imagens, aquela direção de arte, você está entendendo, aquela edição foi direcionada, foi feita para uma obra, para o comercial, não vou citar nenhum comercial aqui, esse comercial tem um número na Ancine, esse comercial é extremamente, cada obra visual, audiovisual nesse país tem um registro e tem uma autorização do Estado brasileiro, é muito fácil de controlar, portanto, qualquer coisa relacionada com a obra audiovisual é muito fácil de ser buscada, entende? Como prova jurídica de que nós fizemos aquilo, até a claquete da obra tem, muito bem, ela tem um número, para vocês entenderem, até o spot que a Televisão Globo gentilmente põe no ar como copatrocinadora dos nossos eventos, teve que ter um registro na Ancine, você está entendendo? Muito bem, então, é por aí que nós vamos ter que chegar, primeiro, entender como desenvolver esse contrato padrão e o que está dentro desse contrato padrão, primeiro, tem que haver um entendimento interno, entende? de desenvolver tecnicamente esse contrato, entende? Então, vamos ter um contrato para videoclipe, um contrato para filme estudantil, talvez, um contrato para diretor de fotografia de comercial, programa de TV, e vamos avançar a partir de cada um, mas aí nós colocamos tempo de trabalho, nós colocamos território do trabalho, o tempo de vigência desse contrato, blá 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 blá, entendeu? Então, agora, nós vamos lá impor isso aos produtores? Não, entende? Nós não precisamos, nós não precisamos nem pôr nossa cara, como se diz, não precisamos nos queimar pessoalmente, entende? Nós vamos juntos como uma associação, e nós vamos lá, porque as pessoas que foram da ADF lá, sabem, tomaram chá de cadeira, entende? Eles fazem tudo para não receber, para não se dar conta, agora, quando você tem 50 diretores de fotografia de primeiro escalão que fazem realmente os comerciais, eles têm que tomar cuidado, e tomaram cuidado, muito como o Heber disse, muitas coisas foram avançadas, existem esses acordos de cavaleiro, entendeu? Mas nós temos que sair do acordo de cavaleiro, e passar, simplesmente, para que nós sejamos respeitos, nossos direitos sejam respeitados, tá? Então, a nossa proposta, quer dizer, eu estou lançando tudo isso aqui, e vocês depois começam a... seria o seguinte, contratar o escritório da doutora Silva, nesse momento, tem provado em termos de elucidação, de assessoria, essa história, depois da nossa discussão, depois da formação dessa coisa, então, o seguinte, contrata-se o escritório, uma assessoria jurídica, que vai conversar com as outras assessorias jurídicas, entendeu? Nós não precisamos em agência de publicidade, em sindicato nenhum, não precisamos, não devemos, porque isso é muito técnico. Agora, eu quero dizer a vocês o quanto técnica essa história. Se a associação de produtores disser assim, tchau, entende? Não queremos saber de vocês, isso é besteira, vai passear, entende? Nós vamos fazer assim, então, bom, então nós vamos ter uma conversa com o Ministério de Trabalho, vamos ter uma conversa com a Receita Federal e com o Ministério da Justiça, e se vocês não querem que a coisa comece elegantemente de 1º de janeiro de 2006 para frente, nós vamos fazer uma auditoria dos direitos que nós temos há cinco anos para trás, e aí ponemos na justiça e vamos ver o que acontece, entendeu? Eu duvido que as empresas aqui queiram, entende? Realmente apresentar as autoridades do Estado brasileiro o que acontece em termos de processamento contratual aqui, entende? Ou seja, há 27 anos que existe essa lei, há 27 anos que essa lei não é cumprida, agora vamos fazer o seguinte, vamos propon a ele, vamos esquecer os cinco anos atrás, os 27 anos atrás, mas agora, nesse momento, nós achamos que é o momento que nós queremos falar sobre isso, entendeu? Nós não precisamos brigar, nós precisamos, o que que eles vão fazer? Vão dizer, não, agora então não filmamos mais, entendeu? Não, vai continuar a história, vamos para a justiça, vamos para o, entende? Você está entendendo? Agora vamos como um todo, entende? Vamos como um todo, não vamos, e depois é o seguinte, o dia que esse contrato existir, nós estamos baseados, é outra coisa que a doutora Silva esclareceu que é da maior importância, é impossível cada um de nós cedermos nossos direitos, porque a lei diz isso, é ilegal, os nossos direitos são inalienáveis, entendeu? Não existe, você não pode, é assim como a empregada doméstica da casa de vocês, as nossas casas, se você quiser, fala, Mariazinha, assina aqui para mim que você abre mão dos seus direitos de INSS, entende? Ela assina, entende? você não paga, daqui a cinco anos ela vai na justiça, a justiça diz assim, esse papel não vale nada, porque ninguém pode ceder direitos trabalhistas, e essa lei que nos protege é uma lei trabalhista, e por mais do que você denota fiscal, existe um relacionamento de trabalho, então você está abaixo da lei trabalhista, e o dia que você for para um juiz brasileiro, um juiz trabalhista brasileiro, explicar que você da nota fiscal, porque você, a empresa brasileira, a empresa produtora, não aceita de outra forma, o juiz vai passar por cima disso e vai te ver como trabalhador, todo mundo sabe quem foi a justiça trabalhista, como isso funciona, entendeu? ou seja, nós vamos revogar isso, não, eu sou forçado a dar nota fiscal, entendeu? Eu sou forçado a dar nota fiscal, não é porque eu queira. Eu gostaria de fazer um pequeno aparte em relação a isso, hoje em dia, no mundo todo, nós sabemos que, por causa da velocidade com que as coisas se processam, e a quantidade de filmes, e de obras musicais, e de obras de arte plástica que são reproduzidas todos os dias, é muito difícil você individualmente controlar isso. Então, a forma mais moderna de você exercer os seus direitos autorais ou conexos é através de uma coisa chamada gestão coletiva de direitos. Eu acho que a ABC tem todas as características de uma associação que pode virar uma gestora coletiva de direitos, recolher esses direitos e entregar para os seus devidos titulares. Agora, aqui em São Paulo, tem um ano e meio, foi criada uma associação chamada Outvis, que é uma associação de autores de obras de artes plásticas e audiovisuais. São audiovisuais ou visuais? Artes visuais. Artes visuais. Exatamente. E que congrega o pessoal das artes plásticas também, que durante anos tiveram seus direitos violados, porque o direito de reprodução continua com os herdeiros e eles não tinham instrumento hábil de cobrança ou de acompanhamento e você, através de uma associação, você tem mais força na justiça, você cria regras que as outras pessoas aderem. Hoje em dia, para quem vai utilizar uma fotografia ou uma obra de arte plástica, você tem como pedir essa autorização diretamente para a associação sem ter que procurar quem é o herdeiro, quem é o detentor dos direitos daquela fotografia. Então, às vezes, esses bancos de dados, de imagem, eles podem servir, vocês têm que inverter essa situação para que ela funcione a favor de vocês. Então, tantos minutos vai custar tanto, a reutilização vai custar tanto, vocês vão estabelecer tabelas que vão ser obedecidas por todos, dependendo da utilização. Então, é muito pouco provável que vocês consigam fazer essa gestão sozinhos, cada um individualmente. Importantíssimo que, na medida em que a questão andar, que você, ao todo mundo assinar o mesmo contrato, você possa fazer uma gestão coletiva de direitos. Muito obrigado de novo, senhor, por você alertar sobre isso, é um ponto. No momento, em que a ANSINAVE, o projeto da ANSINAVE, apareceu com esse artigo sobre os direitos autorais, várias associações específicas já começaram a se movimentar para se tornarem agências, como é o nome? Gestão coletiva. Gestão coletiva de direitos. É muito engraçado, porque, quando nós apresentamos no nosso site, esse encontro, e foi estar muito claro por que que isso é uma discussão interna, que aqui não há presença de outras pessoas, se não os associados da ABC, que os senhores já queriam participar dessa reunião para oferecer seus serviços, entende? para coletar os nossos direitos, entendeu? O problema é que esses senhores são os mesmos senhores que não vêm fazendo nada em relação a isso por 27 anos, entendeu? Eu não quero citar nomes nem nada, mas vocês vão ver essas coisas aparecendo. Então, isso, claro, que vai ser o segundo momento do processo, ver qual é o instrumento, quer dizer, qual é a modificação jurídica que nós temos que fazer e a doutora Silvia que fez o nosso contrato, a nossa razão social e registrou a ABC. Então, é muito simples, entende? Mudar essa história toda e tornar isso e criar uma, entende? uma, formar uma agência, ter esse específico jurídico na história. Então, então vocês veem que são, eu queria dar esses dados e queria abrir isso, queria me desculpar, a minha veemência, entende? Mas eu me emociono nessa história, porque eu estou há 40 anos nisso, sofrendo essas coisas e vendo essas coisas acontecer e sei que as pessoas, os outros colegas que estão aqui ou que vão ver esse encontro pelo nosso online, sabem disso, entende? Sabem disso e nós temos, se isso aqui é o nosso dossiê de legislação, de coisas que foram feitas, a quantidade de e-mail que nós temos é desse tamanho aqui, do que já foi dito nos cinco anos passados na ABC, pessoas reclamando do que aconteceu, fatos, papapá, tem um calhamaço. Outra coisa que eu quero dizer, eu pretendo, comecei já essa história, eu conversei com o diretor Walter Salles Jr., com quem eu estava trabalhando, expus a ele o problema todo e tal, e aliás, a produtora dele era uma das únicas que, sem você perguntar, mandava, quando havia reveiculação, mandava um cheque pelo correio, disse a Afonso que eu posso fazer por isso. Então, eu pedi a ele que ele escrevesse um artigo sobre a coautoria, eu queria que os colegas procurassem seus diretores, os diretores mais conhecidos, e conversassem com eles sobre a coautoria, entende, o que vocês colocaram, vocês, entende, você citou isso, você imagina, você desassociar, entende, a imagem do diretor de fotografia à feitura de um filme, entende, nós temos livros e livros que escrever sobre isso, entende, isso é ridículo, entende, quer dizer, é um direito natural, entende, é o específico mesmo da obra, entende, você fazer essa desassociação, e eu acho que os montadores se incluem nisso, entende, que os diretores de arte se incluem nisso, entende, de uma certa forma, entende, então, é procurar, entende, encontrar parceiros políticos nisso, então, nós vamos pedir, nós vamos fazer uma série de artigos no nosso website, sobre depoimentos de diretores brasileiros, sobre a coautoria, entende, porque eu já vi, porque você desassociar o Breno do Andrucha, o Valtinho Carvalho, de uma, entende, do próprio Walter Morela Salles, agora eu te pergunto se a minha fotografia é igual à fotografia do Walter, não é, entendeu, quer dizer, o diretor é o mesmo, a fotografia muda, a fotografia do Valdemar Lima para o Glauber, a minha fotografia para o Glauber, entendeu, são duas coisas diferentes, o diretor, não venha me dizer que o diretor é o único autor da história, ele não consegue fazer, entendeu, enfim, então eu passei as coisas naturais, entende, as perspectivas de trabalho, entende, o que tem pela frente para nós continuarmos isso, eu quero agradecer a vocês todos a presença, mas queria passar para vocês, entende, questionamentos, o microfonezinho para, alguém quer perguntar alguma coisa? vai perguntar quem é o Rodrigo? O Rodrigo é um jovem diretor de fotografia, mas que, aliás, eu tenho que dar esse crédito, os assistentes de câmera muito mais organizados que nós, já conseguiram muito mais coisas que nós, fora do esquema sindical, tem associações deles e conseguem coisas, entende, muito bem, são muitos respeitados e avançaram muito mais rapidamente do que nós. Eu queria só colocar, além de achar esse encontro incrível e muito bacana, eu vejo também uma necessidade de uma proteção da qualidade estética da nossa obra, eu acho que as possibilidades de transformação da imagem vêm se multiplicando de uma forma quase que exponencial, à medida que isso nos favorece porque a gente tem a possibilidade de maior controle, maiores ferramentas de trabalho, eu vejo também que se nós não estivermos próximos na editoração de um DVD ou na refeitura de uma cópia há 20 anos essa imagem pode se transformar em uma coisa completamente diferente, uma coisa que talvez há 15 anos atrás não acontecesse tanto, era mais limitado essa transformação, a partir do momento que você fizesse uma marcação de luz e essa marcação de luz ela obviamente podia ser alterada, mas ela, hoje em dia esse limite, acho que todo mundo concorda, ele vem se expandindo muito, então acho que seria bom a gente colocar também dentro da parte autoral alguma coisa que desse uma identidade visual àquela obra. referência à fonte original, citar a origem. Eu gostaria de responder isso para vocês, todos vocês têm, seja com direitos conexos, seja com direitos autorais, os chamados direitos morais e uma das, eu nem falei porque a gente estava discutindo um outro assunto, mas esse direito também inalienável e irrenunciável. Então, é uma faculdade que vocês não exercem, mas que os diretores de cinema e de fotografia vêm exercendo no mundo, eu acho que vocês tomaram conhecimento daquele assunto que aconteceu nos Estados Unidos, de que eles resolveram colorir os filmes feitos em PB e relançar esses filmes e coloriram lá da cabeça deles, alteraram a obra original e, como nos Estados Unidos não há os direitos morais, como eu expliquei para vocês, que é a legislação do copyright, os diretores nos Estados Unidos, os americanos, não tiveram como se insurgir contra isso. Quando os filmes chegaram na Europa, eles foram imediatamente bombardeados e retirados do ar, eles não foram exibidos, não foram para os cineclubes, porque a legislação francesa, italiana, atualmente a inglesa também, alemã, hoje o bloco europeu tem um tipo de legislação só e todos eles aderiram à Convenção de Berna e respeitam direitos morais. Então, você vê que sumiu, não apareceu mais essa gracinha, porque eles tiveram enorme prejuízo, colorizaram os filmes e só conseguiram usar nos cineclubes americanos e passar em algumas salas de cinema e no resto do mundo a coisa não funcionou. Então, claro, tem que haver uma união, mas o direito existe e é inerente à atividade de vocês desde o século retrasado, nem do passado. Ah, isso é importante, esse ponto? Só uma coisa que eu lembrei é a questão do formato também, que é uma coisa que a gente tem sofrido muito, a gente hoje em dia faz uma obra para dois, três formatos, você tem que pensar em quarto por três, um, oito, cinco, dezesseis por nove e vai ficando difícil enquadrar pensando em tudo. E, às vezes, você é muito prejudicado, assim, a obra é prejudicada. Então, esse acordo, às vezes, você tem um acordo com o diretor que até o próprio diretor não consegue cumprir. Eu queria voltar um pouquinho porque os fundamentos, se ficarem com tudo claro, as correntes, essa coisa da Convenção de Berna que ela citou, existe uma outra corrente que é Thomas Jefferson, esse senhor que vocês veem nas bibliotecas de Thomas Jefferson. Então, Thomas Jefferson conseguiu na legislação americana em que você poderia ceder os direitos, não é isso? Ou seja, os americanos estão totalmente descobertos disso. Quando você faz um contrato, entende? Você acessa os direitos ali e a legislação americana permite isso. Então, isso é outra corrente, a corrente americana de direitos autorais pode vender tudo que você quiser, entende? Por isso que o diretor americano é descaracterizado. Se o produtor não gostar de como o diretor está fazendo o filme, ele é despedido despedido, entende? O fotógrafo despedido não tem direito nenhum. Você está entendendo? Então, o produtor detém os direitos autorais. Por quê? Porque cada um que assina um contrato com a produtora cede os direitos, porque essa legislação permite. Então, o contrário que os juristas brasileiros, a história jurídica brasileira protegeu, nós optamos pela convenção de Berna, eu acho que vocês também deveriam tentar ver se estão protegidos com isso, entende? Então, nós temos há 27 anos um modelo fantástico a nosso favor, entendeu? E nós não estamos utilizando. Agora, nos direitos morais, estão incluídos créditos. Você lembra, tem muita gente aí querendo crédito nas claquetes dos comerciais, não aparece o nome do diretor de fotografia. porque eles não querem, porque eles já sabem que o dia que puser o nome da pessoa ali, aquilo vai ser registrado no consine, no ansine, entendeu? Aí, você vai ter um direito, entende? Quer dizer, as coisas não acontecem por acaso, por que que nossos nomes não estão lá? Porque tem que eles sabem disso, entendeu? As pessoas que sabem disso. Então, são os créditos, é a não interferência na tua intenção original, você está entendendo? O enquadramento, acho difícil, porque os multi-formatos hoje são, entendeu? Enfim, hoje a indústria do DVD é até maior do que a indústria da bilheteria, enfim. Mas, enfim, você pode uma série de coisas, entende? Bom, uma pequena informação em relação ao mercado americano, na década de 80, os Estados Unidos finalmente aderiram a Berna, porque eles tinham feito uma convenção separada para eles, que era chamada Convenção Universal de Direitos. Então, todo mundo que negociava com os Estados Unidos assinava aquela também. E eles perceberam que eles tinham se tornado minoritários no mundo, porque o direito deles de inspiração inglesa, germânica, etc., com a adesão na Inglaterra à comunidade econômica europeia, a Inglaterra, em 1975, mudou sua lei autoral, aderiu à Berna e foi para o Instituto do Duhado à Terra, abandonou a questão do copyright. Os Estados Unidos foram sozinhos. Então, em 1980, eles aderiram com reservas, naturalmente. Então, eles hoje já reconhecem alguns direitos morais. E um deles é o direito ao crédito. E o direito à imagem. Entendeu? O direito ao crédito, que é uma coisa muito importante, porque antigamente eles não eram obrigados a colocar o nome do diretor, do produtor, não sei o que e tal. Hoje em dia, eles são obrigados. Quer dizer, eles estavam na contramão, entendeu? E estão, aos poucos, abrindo, modificando a sua legislação. Todo mundo falou mal dos Estados Unidos quando eles aumentaram o prazo de proteção, dizendo que a lei era a lei de Mickey Mouse, não sei o que, porque o Mickey Mouse ia fazer 75 anos, 100 anos, não sei o que. Não. Eles fizeram isso porque a legislação da Comunidade Econômica Europeia prevê 75 anos após a morte. A legislação brasileira prevê 70. Então, o que aconteceu? O que estava ficando desprotegido eram as obras dos autores americanos. Estava tudo caindo em domínio público. Então, eles acordaram para o prejuízo financeiro que isso representava para os Estados Unidos. E aí, aumentaram o prazo e hoje é 95 anos. mas não da morte. 95 anos da publicação da obra, porque eles sempre contam o prazo a partir da publicação da obra. Então, com essa, vamos dizer, facilidade de circulação das obras intelectuais, se os países não tiverem uma legislação uniforme, aqueles que tiverem na contramão vão ser prejudicados. Então, eles estão começando a vir. Ainda não respeitam o direito à integridade da obra, que é disso que nós estamos falando, mas já respeitam o direito ao crédito. Então, eles estão aderindo com reservas, mas estão vindo ali. Bom, primeiro, uma coisa surpreendente que eu acho que acontece é a falta de interesse nesse assunto, dado o número de, pequeno número de pessoas aqui presentes, eu acho que os profissionais têm muito pouco interesse sobre seus direitos, inclusive, como você muito bem colocou, quem deveria puxar isso são as pessoas mais significativas no mercado. No caso da... Eu não vejo, com respeito aos meus colegas que estão aqui, eu não vejo nenhum grande representante do mercado aqui nessa palestra. e todas as tentativas que existem de se tentar impor ou negociar algum tipo a mais de direito, de agregação de direito, de alguma coisa, é assim, esmagada implacavelmente pelas pessoas que detêm o poder no mercado. E, no caso da publicidade específico, eu acho que a maior barreira é o preço da veiculação. A veiculação tem um preço absurdo que vai indo para baixo e vai se cortando tudo que é possível de custo para que o cliente, que é quem paga, vamos dizer, a brincadeira, gaste o dinheiro dele em veiculação. Ele não tem dinheiro para fazer um filme como ele gostaria porque ele tem que passar todo mundo sabe que só uma televisão que tem, acho que, 80% da veia publicitária. Então, isso é uma coisa que vem lá de cima. E os próprios sindicatos que se falou, eu participei da criação de uma dessas associações de assistente de câmera e foi uma coisa na base da imposição. Quando você não impõe, não tenta, realmente, ninguém respeita, ninguém tem interesse em respeitar e quanto mais a pessoa se torna significativa no mercado, maior o desinteresse dela nesses direitos autorais e nesse tipo de, sei lá, de situação. Eu acho muito delicado isso porque ninguém se interessa quando alguém tenta fazer valer. Individualmente, é impossível porque você vai ficar marcado. quando se torna um grupo, rapidamente, criam-se mecanismos para acabar com esse grupo ou com essa reivindicação desse grupo. O próprio cinema americano, eu estive lá em 2001 e havia um stand numa feira sobre os caras protestando que 85% dos filmes americanos estavam sendo levados para o Canadá ou para o México. Ou seja, até na maior indústria de cinema que existe, criam-se mecanismos para não ter que se pagar direitos e exigências de equipes. E no caso de uma coisa mais subjetiva como a imagem ou como a nossa participação na criação de um filme que fica mais difícil ainda de provar porque a gente com os nossos anos de mercado você vê constantemente o diretor de fotografia fazendo filme de cabo a rabo e o diretor levando todos os créditos e os direitos. Isso cada vez mais acontece e ninguém nem se fala. é uma coisa que fica ali a boca pequena ninguém vai falar tem filme que você como diretor de fotografia todos aqui muitas vezes você vê coisa que você criou na tela que você sugeriu e que resolveu e que contribuiu para o filme e ninguém quer saber. Então eu acho bastante delicado até os próprios sindicatos eu estava lendo aqui na na revista da DF o sindicato argentino tem aqui um afropagando um curso quer dizer eles pegam os profissionais para ensinar para criar novos profissionais tem curso de maquinista de assistente de câmera de operador de câmera e os sindicatos aqui o que eles fazem é essa conivência eles mandam um contrato que é um seguro você assina um seguro quer dizer é uma coisa eu fico surpreso com a falta de me perdoe o seguro é a desculpa que eles te dão para dizer que essa é a função na verdade o que está atrás disso é a autenticação do processo de relacionamento de você com a produtora sim a própria criação essa necessidade de criação de empresas algumas produtoras fazem a gente assinar um termo que se houver algum acidente ou que se você não for pago ou qualquer tipo de problema isso é uma responsabilidade da sua microempresa ou seja se você cai mas isso aí isso aí presta atenção você pode assinar o que você quiser isso não vale não eu sei o que você quer dizer isso existe mas isso daí também é uma ilusão deles porque eles são despreparados também juridicamente entendeu isso não existe não a questão dele não valer juridicamente é realmente isso a gente sabe o problema é que cria uma situação daquela de exclusão ah esse profissional não assinou o nosso contrato então eu passei uma situação dessa também não vou citar nomes mas assim eu sei de uma pessoa que tinha uma relação longa com a produtora com uma assistente câmera ficou lá 3 anos trabalhando direto e a partir do momento que ele não assinou esse contrato essa relação se desfez entendeu exatamente por isso que eu digo não adianta ir não é uma questão individual e nós temos que e nós e nós temos que fazer de uma forma de que não é um nem o outro é um contrato eu estava explicando essa história entender o que que é um contrato anual o contrato padrão anual é o seguinte isso o sindicato americano é incrível a indústria americana é incrível é o seguinte o sindicato senta todo ano com as associações de produtores e discute isso o seguinte olha esse ano por favor nós precisamos o banco de horas em relação ao nosso seguro de saúde seja em vez de 300 horas sejam 450 horas aí os produtores pensam ah tá ok aí precisamos que o tempo de papapá de horário de trabalho não sejam 12 horas sejam 10 horas tudo bem aí os produtores assim bom compensação nós gostaríamos que o diretor de fotografia não recebesse hora extra porque estão sempre sendo requisitados então o sindicato vai contra o diretor de fotografia talvez e diz toquei mas em compensação a equipe toda recebeu uma história entendeu você faz um acordo bom lá o sindicato só que a AE é um sindicato da AFL CIO que é uma das maiores organizações sindicatos do mundo entendeu então ninguém vai sabe que se se for brigar vai brigar com um cachorro grande entendeu então isso é que nós não podemos fazer nós temos que começar a fazer essa história assim não é você nem é um grupo de 30 pessoas entende é uma associação que tem a elite da produção do audiovisual brasileiro entendeu em todos os setores somos nós que produzimos o audiovisual brasileiro entende e nós vamos lá nós não vamos discutir ser intimidado ah você foi lá então não trabalha mais vai a doutora Silvia vai ao escritório dela entendeu e diz olha ah vocês não querem tudo bem agora veja bem eu também estou sendo contratada para ver uma série de outras coisas que ocorreram no passado tudo bem com vocês então tudo bem você está entendendo não é você ninguém pode ser apontado mais você está entendendo quer dizer essa é a forma de fazer é unido postar na associação agora pode ser que eles digam assim você é da ABC não te contrato mais mas são 300 pô como é que você vai excluir a elite da cinematografia brasileira entende do seu trabalho você não faz nada a única agora existe até a ameaça das agências de publicidade que diz então vou vou para o outro país não vai pô entendeu você acha que a agência de publicidade vai largar o centro industrial Buenos Aires São Paulo e vai para onde para o Paraguai sem desmerecer os outros países mas evidentemente que tudo isso tem um fundamento econômico financeiro entende que está é superior a tudo isso entende agora o que eu quero dizer é que para eles isso que você falou da da proporção da veiculação em relação a produção isso não é nada para eles entende o que nós estamos pedindo não é nada para eles entende mas o que você vê é um enriquecimento entende você vê a concentração de capital em determinados momentos em determinados pontos entende entende eu não sei se o enriquecimento vai na na empresa que que projeta entendeu na empresa que produz na empresa que agencia mas para nós é que não vai entendeu e ao contrário nós vamos perdendo cada vez mais tempo oportunidade tudo isso acho que chegou o momento da gente inverter essa história entendeu sabe eu o que eu queria dizer é não sei exatamente como será a situação sindical aqui em Brasil mas vou falar um pouco corto do que acontece na Argentina nós na associação na ADF tentamos manter ou mantenemos separado a situação dos direitos de autor de outras questões sindicales para isso está o sindicato e de fato ocorre que os direitos de fotografia temos todo um grupo de discussão de carácter gremial sindical onde está gente que pertenece a la ADF e gente que não pertenece a la ADF e nesse âmbito se discuten questões já seja de horas de honorários e todo esse tipo de coisas e isso é aparte da ADF quando estamos reunidos nesse âmbito o tema da ADF não se toca porque não é uma reunião de ADF quando estamos na ADF falamos das questões referidas a o profissional e a o de direitos de autor mas não falamos de questões gremiales porque a questão gremial tratamos de manter separada de fato o sindicato argentino nos ofrecido que as oficinas instalásemos no sindicato e nós todo o tempo dijimos que não justamente para que não se produzca essa confusão de que é uma associação profissional ou é uma associação sindical por tanto todo esse tipo de temores que podem surgir em realidade podem surgir quando batalhamos por os direitos de autor e vai ter incidência nos produtores nos diretores mas não tem que ver exatamente com a quantidade de horas com os honorários são como discussões e caminhos distintos ao menos na Argentina tentamos que fosse assim para complementar isso quando você leva uma questão autoral para a justiça do trabalho no Brasil eles simplesmente não tomam conhecimento não tomam conhecimento porque direito autoral é uma lei complementar ao direito civil ou código civil então questões trabalhistas de condições de trabalho de horas de trabalho de segurança profissional etc e tal não são tratadas em conjunto com direitos autorais direito autoral é um assunto separado porque a justiça do trabalho não aceita da mesma forma que se você trouxer uma questão trabalhista para a justiça comum ela vai mandar vai dizer que é incompetente vai mandar para a justiça do trabalho e é por isso que as empresas exigem que você constitua uma pessoa jurídica para desvincular a sua pessoa da relação trabalhista então quando você entra reclamando direitos trabalhistas você tem que conseguir provar que você criou essa pessoa jurídica mas que na verdade você ela foi criada para mascarar uma relação trabalhista para que a empresa não te pagasse os encargos depositasse fundo de garantia etc e tal entendeu e aí você todo mundo que entrou até hoje em determinadas emissoras de televisão etc e tal todo mundo ganhou porque o que que faz fazem algumas emissoras de televisão para diminuir o risco delas elas pagam o décimo terceiro você mesmo sendo pessoa jurídica você recebe o décimo terceiro você recebe férias a única coisa que eles não depositam é o fundo de garantia férias não né em algumas sim é exatamente não mas principalmente esse décimo terceiro que é uma gratificação eu não sei que entendeu então a ideia de criar pessoa jurídica é justamente quando você faz trabalhos eventuais você não consegue comprovar o vínculo mas se você comprova que você trabalha com exclusividade para uma determinada empresa que você só trabalha para ela você tem um talonado de notas fiscais e você emite 150 notas fiscais para o mesmo cliente isso é normal mas olha só uma informação adicional a estratégia das empresas inclusive já está mudando eles estão querendo passar de uma relação com a microempresa que é o que eles fazem hoje para tentar justamente fugir da relação trabalhista eles agora já inventaram e já me foi proposto isso num trabalho recente que você entre numa cooperativa de funcionários daquela empresa já foram além disso é porque eles também se desobrigam eu fui inclusive investigar para ver o que era aquela cooperativa a diretoria da cooperativa era de funcionários dessa empresa que não queria me contratar que queria que eu fizesse parte da cooperativa entendeu então a velocidade com que eles estão burlando a lei é muito grande quer dizer não é nem mais esse modelito da microempresa você faz uma empresa manda nota fiscal aqui e tudo bem agora não agora eles estão se voltando para as cooperativas por quê? porque existe uma grande simpatia no âmbito federal pelo cooperativismo todo mundo é a favor não tem ninguém que se manifeste contra o cooperativismo mas só que não foi prevista a utilização da proposta cooperativista como uma forma de eludir e de passar por cima de direitos é um cooperativismo de fachada não é? é, não tem cooperativismo nenhum simplesmente funcionários daquela empresa montam uma cooperativa certo? e você tem um contrato coletivo entre a empresa e a cooperativa você não é mais contratado eles contratam a cooperativa e a cooperativa escolhe entre os cooperados quem é que vai ser quais vão ser as pessoas que vão prestar serviço naquele projeto então desvinculou totalmente você não tem nem mais a oportunidade de ter a sua notinha fiscal lá com o seu nome como um documento não tem mais nada você simplesmente é um cooperado e a cooperativa vai mandar você ela contrata a cooperativa e a cooperativa te manda e aí você não tem mais nenhum documento aí você não é nada entendeu? você só pode provar que você pertence à cooperativa e olhe lá tem uma pergunta lá Oi bem já vimos aqui que a gente poderia ficar o dia todo discutindo aqui tem 500 mil ideias e propostas eu queria perguntar uma coisa um pouco referente a uma área que não foi muito falada que seria a produção de TV certo? tirando eu acho principalmente a Globo que tem produção própria a maior parte de outras emissoras hoje em dia elas estão fazendo o que? elas terciarizam a sua produção em grande parte ou seja elas contratam uma produtora essa produtora produz programas que vão ser exibidos nessa emissora eu gostaria de perguntar pra Silvia no caso desse conteúdo que foi produzido por exemplo um programa X lá foi produzido a produtora pegou contratou toda a sua equipe enfim e vendeu esse produto por uma televisão para ser veiculado naquela televisão no caso desta televisão resolver vender esse conteúdo para outras televisões ou para outros países no caso a remuneração disto no caso por direitos autorais quem teria direito? o diretor o produtor essa produtora os diretores de fotografia enfim a gente conseguiria de alguma forma ter uma participação nesta venda ou não? enfim eu entendo que é uma relação puramente contratual você não vai encontrar nenhuma previsão jurídica diferente dessas que a gente mostrou então o que acontece a produtora assina um contrato com a emissora de televisão e nesse contrato estão estabelecidos os direitos para o Brasil ou para o Brasil e para o exterior o que acontece quando houver venda no exterior quanto ela recebe então ali é uma relação bilateral agora a relação da produtora independente com as pessoas que trabalharam essa sim tem que ser estabelecida na base de uma remuneração fixa mais uma remuneração percentual no caso de reveiculação por exemplo eu recebi 100 mil reais para trabalhar como diretor dessa produção independente caso ela venha a ser vendida para o exterior reveiculada etc eu tenho direito a 10% ou a 20% do que eu recebi na ocasião da execução do trabalho então seria tudo contratual contratual é mas aí o detentor do direito patrimonial é que vai ter que arcar você tem você não tem relação direta com a com a emissora você tem a relação com a produtora independente que ela é teoricamente contratada se ela repassou o direito patrimonial para a emissora como é que ela está resolvido se ela repassou vendeu o produto não tem importância ela vai estabelecer as diversas remunerações ela tem que estabelecer por contrato porque ela vai ser remunerada pela reveiculação pela reveiculação normalmente a produção é feita com reserva de direito por um determinado prazo para um número x de veiculações e x de reveiculação a partir do qual você tem novos pagamentos eu queria falar algumas coisas assim eu acho ótima essa proposta bem clara de colocar a ABC como uma sociedade arrecadadora de gestão coletiva eu acho isso excelente agora tem que definir também com clareza as pessoas já que a ABC é uma associação plural que tem diretores de fotografia diretores de arte engenheiros eletrônicos quem são as pessoas dentro da ABC que tem realmente a colocação do direito autoral e dentro dessa forma como as quantidades vão variar muito em função dos modelos de coisas que são produzidas desde longa-metragens a novelas a séries de TV como estabelecer eu acho que é uma coisa muito complexa estabelecer quantidades e como remunerar a não ser que remunere individualmente cada associado são duas discussões distintas na verdade a lei tem um anexo que fala quais são as profissões que estão regulamentadas e essas profissões estão regulamentadas por veículo quer dizer você tem o pessoal de teatro das artes cênicas você tem o pessoal de rádio você tem o pessoal de cinema e tem o pessoal de televisão então a lista é o que a gente chama de taxativa ou seja ela não é exemplificativa você não pode enfiar uma profissão aliás eu acho que até essa lista deve estar de alguma forma obsoleta porque ela foi criada em 78 deve ter acontecido de existirem profissões ali que não acontecem mais não existem mais e devem ter profissões novas que não constam da lista então isso é um bom exercício para a gente pegar essa lista e no caso por exemplo da obra cinematográfica da obra de televisão vocês fazerem uma revisão nesse sentido que eu fiz essa colocação exatamente e fazer uma reestruturação da lista que é anexa ao regulamento isso é mais fácil do que mudar a lei por quê? porque quem regulamenta a lei é o poder executivo não precisa passar pelo congresso entendeu? entendeu? então mudaram-se as circunstâncias vocês fazem uma ação direta junto à presidência da república dizendo olha a regulamentação da lei 653378 por causa da evolução tecnológica não faz mais sentido nós propomos isso 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 então o próprio presidente ele regulamenta sozinho ele não precisa de ouvir o congresso nacional etc e tal porque é uma questão técnica não é uma questão jurídica não é uma medida provisória também outra colocação você deve ter uma boa experiência com direitos autorais musicais e assim várias sociedades arrecadadoras musicais no Brasil sempre existiram eu tenho pessoas que eu conheço que recebem hoje em dia que são músicos e compositores que recebem hoje em dia mais direitos autorais provenientes de arrecadadores de fora do Brasil do que do Brasil quer dizer aqui no Brasil existe um escritório central de arrecadação de direitos que é o ECAD para o caso musical no nosso caso como que existiria essa vinculação a esse escritório central como que funcionaria a coisa porque por exemplo os direitos se estendem para fora do país a coisa por exemplo se vende filmes brasileiros novelas para o mundo inteiro e aí a questão é complicada é complexa por isso que eu estava sugerindo que vocês que vocês criassem uma associação local porque é possível que existam outras eu estou aqui chutando mas por exemplo vocês fazem acordos com a associação da Argentina com a associação do México com a associação dos Estados Unidos e você cria uma rede o ECAD ele tem o monopólio legal só para execução pública de música ponto é essa função do ECAD então o ECAD ele tem convênios com as GAI na Espanha com a SACEM na França com a BMI nos Estados Unidos etc então dessa forma ele arrecada no exterior é sempre vamos dizer mais complicado arrecadar no exterior do que no Brasil porém existem artistas pela natureza do trabalho deles que fazem sucesso enorme no Japão nos Estados Unidos na Europa e que no Brasil fazem menos sucesso ou menos shows ou são menos executados isso acontece entendeu eu tenho clientes que trabalham o tempo todo fora do Brasil entendeu e consequentemente a arrecadação deles no exterior é muito mais expressiva do que no Brasil então eu acho que vem de encontro a natureza da obra do tipo por exemplo o Carlinhos Brown um exemplo ele hoje você não anda na Europa sem ouvir o Carlinhos Brown no rádio sem ver show dele marcado há quanto tempo ele não faz um show em São Paulo mas ele está fazendo show no exterior o tempo todo ele volta para o Brasil só na época do carnaval entendeu quer dizer consequentemente a arrecadação dele no exterior deve estar muito mais expressiva do que a arrecadação dele no Brasil o que eu estou querendo colocar é que por exemplo como a gente vai ter particularidades de arrecadação porque o nosso meio não exige a nossa presença e quem vai negociar são os detentores dos patrimoniais essa coisa tem que ser muito bem estudada uma coisa que tem que ser bem agora isso são entidades privadas não estou preocupado eu estou achando ótimo eu estou só colocando você está preocupado com o que nós vamos fazer internacionalmente não eu não estou preocupado eu só estou colocando tem que começar por algum lugar tem que começar eu estou elogiando a história estou achando ótimo eu acho que a música é o melhor exemplo de como isso pode funcionar porque a primeira sociedade arrecadadora musical foi criada em 1917 que foi a debate porque na época as artes cênicas é que davam dinheiro porque você fazia os musicais e em casas de teatro só tinha execução ao vivo isso era execução pública entendeu então você recolhia das casas de cinema hoje em dia as batas é só teatro ela nem recolhe mais música mas foi a primeira e de lá para cá nós temos 12 sociedades mais o ECAD mais não sei o que e eles fazem o acordo o autor não diz quanto ele quer receber em cada modalidade de trabalho é isso que eu chamo de gestão coletiva entendeu o autor não interfere ele adere ao contrato pré-estabelecido doutora Sil só uma dúvida a respeito dessa gestão coletiva ela teria autonomia ou ela teria ou sempre teríamos esse vínculo com o sindicato com essa autenticação que o Afonso falou sempre o sindicato ele dá uma autenticação mas porém a gente sabe que ele conivente a toda essa situação cria-se uma autonomia ou sempre vai ter que passar pelo sindicato por exemplo no caso da música você tem sindicato dos músicos sindicato dos compositores sindicato tem nada a ver com a arrecadação autoral sim mas no nosso caso por exemplo o sindicato não faz nada pela classe e é conivente com a situação mas essa autenticação o direito autoral é outro assunto certo outro assunto como eu falei a parte trabalhista é totalmente separada da parte autoral mas a questão é isso aí é uma grande pergunta porque é a identidade entendeu quer dizer como você porque o direito conexo ele você tem que estabelecer você tem que identificar a obra entende então a tua obra é é feita aonde para onde até quando você está entendendo em que lugar que vai ser veiculado e ter essa parte toda mas no final você pode nesse contrato único de repente tratar até de certas coisas assim mas esse trabalho é feito durante 12 horas de trabalho por dia você está entendendo eu acho que se discutir uma coisa você vai acabar discutindo outra e nós podemos fazer acordos que não estabeleçam níveis de salário por exemplo porque por exemplo nessa discussão agora da UDF com a APRO os diretores de fotografia não querem discutir salário entendeu cachê como se chama porque um quer ganhar mais do que o outro um ganha mais do que o outro não é não é por aí entende agora ninguém quer trabalhar mais do que 12 horas entende quer se fazer você está entendendo quer dizer vai haver aí um mecanismo delicado de de relacionamento de certa questões que são trabalhistas para juntar com os direitos conexos o importante é que se identifique o trabalho que você fez em relação a alguma coisa entende como que esse trabalho esse produto vai ser utilizado em diversas partes você está entendendo então isso aí vai ser um acordo agora nós podemos fazer um acordo de associação sem entrar na área trabalhista entende porque nós estamos fazendo um acordo de uma associação com a outra nós não estamos entende fazendo interface a legislação trabalhista ou não porque nós também não somos mais trabalhadores entendeu nós somos pequenos empresários entendeu você é uma associação de pequenos empresários nós podemos apresentar sim e para isso a ABC pode ser é a associação representativa entendeu agora se nós vamos se nós transformarmos um dia em agência ou não isso é uma coisa que depois não é acho que chamar a atenção gostaria de chamar a atenção para uma coisa nessa negociação que foi estabelecida aí entre a a UDF que é a União dos Diretores de Fotografia e a APRO fica claro uma coisa quando pode-se produzir uma prova concreta da autoria que seria justamente a inclusão do nome do profissional na claquete é onde há mais resistência eu vou ler aqui qual foi são foram onze pontos negociados certo somente nesse item da claquete aparece inclusive um tipo de letra maior em negrito que quer dizer que é o super objetivo da cena como se diz então a reivindicação nossa era assim reivindicamos que os nossos nomes constem da claquete e de todas as cópias de filmes comerciais negociado eles falando vamos fazer uma pesquisa junto a Ancine e as agências de publicidade para saber se isso é viável se não há problemas de ordem técnica com a rede globo principalmente caso a resposta seja positiva recomendamos aos nossos associados colocarem as produtoras o argumento foi que eles precisam se divulgar dentro e fora do Brasil e isso é um dos fatores que podemos ajudá-los ponto negrito corpo maior no entanto deixamos claro que a lei não reconhece o diretor de fotografia como detentor de direito detentoral da obra publicitária é isso esse é o ponto esse é o ponto sabe de tudo entende quer dizer por que que respondem assim porque há uma legislação em relação a isso entende e eles sabem o que vai estar atrás disso mas a questão é que a lei está do nosso lado isso aí eles podem dizer o que eles quiserem nós vamos ter que exigir que isso seja feito se não vai para a justiça e vai para sei lá justiça civil sei lá o exemplo da música é um bom exemplo por exemplo quando você pega uma bolacha de um CD ou de um CD-ROM você tem as informações principais as músicas etc e tal no suporte físico às vezes é difícil você colocar todas as informações coloca-se na capa mas existe um registro que é obrigatório para o CD circular que chama-se ISRC como ele falou que cada obra cada comercial tem um número dentro deste registro é que tem que estar todo mundo e ali vai estar o produtor fonográfico o produtor musical o arranjador os músicos que participaram da gravação o intérprete principal o autor a editora é muita informação realmente tecnicamente você não consegue colocar todo mundo na capa mas é importante que na hora que você tira o ISRC está toda a informação lá se é o artista cedido se não é artista cedido de onde ele veio não sei o que a sociedade ele pertence para poder arrecadar então isso hoje é muito fácil na hora de tocar a obra você tem as informações lá e você faz a repartição de direitos por isso é que é importante você ter a gestão coletiva porque aí você tem os mecanismos de cobrança tem que ter a informação tem que alimentar o computador lá do sistema e aí você tem todas as informações é como se fosse a impressão digital da obra no nosso caso são as informações que constam na claquete são aquelas que são registradas na ANSINE no registro de obra entendeu por isso não é uma questão que vai aparecer só na claquete na emissora isso é o que vai estar no registro da obra e aliás eu acho que é um ponto bom para nós batalharmos com o projeto de lei da ANSINE entendeu entende eu acho que esse é um ponto fundamental que está se descobrindo inclusive está se chegando por dedução ou por síntese aqui entende se nós exigirmos isso tudo o resto fica registrado eu queria só continuando a comparação com a música que ele já tem uma experiência muito mais longa disso até que nível é detalhado e até que escalão de pessoas que recebe por exemplo uma banda uma orquestra tem 100 pessoas até quais pessoas o técnico de som do estúdio recebe direito autoral até que ponto entendeu isso cai dentro daquela lista de profissões que tem direitos autorais quer dizer você obedece a lista está certo e os que não são considerados artistas ou intérpretes não recebem estão na lista como referência mas não necessariamente para receber direito de autor eu chamo a atenção que essa lista está nessa se não me engano vocês me corrijam está nessa lei 59 81 6500 533 6533 e existe um link no guia ABC existe um link que cai dentro daquela discussão que a gente falou das profissões que não existiam os interessados podem procurar as suas funções dentro dessa lei é só olhar lá dentro dessa modificação das funções que deixaram existir que passaram o que a doutora Silvia falou que pode ser alterada e atualizada sem muita burocracia porque é uma coisa feita diretamente a presidência da república não passa pelo congresso mais alguma pergunta? pois não? eu não sei só para só para não sei só para exemplificar tudo que aconteceu tudo isso que está conversando há três anos atrás eu não tinha nada a ver com audiovisual há dois anos atrás eu estava aqui nessa mesma sala sentado ao lado do Léo e talvez pelo Brasil ser um um país com dimensões continentais e e de ter agora com cada vez mais aumentam os espaços de de veiculação e tudo mais eu era voluntário de uma ONG e morei no nordeste na Amazônia por essa ONG decidiram fazer documentários de cada um de cada um desses de cada um desses projetos obviamente não chegaram a um acordo com o produtor de São Paulo decidiram fazer e convidaram para gravar então assim de câmera doméstica eu passei a gravar documentário para a televisão de uma semana para a outra topei lógico porque para mim era uma alegria só voltar aos lugares onde eu tinha convivido que o Brasil é lindo então a trabalho maravilhosamente mas eu não sabia o que significava tudo isso e aí depois que começou toda essa história que fui me interessar e o engraçado é que o fato é que cada uma dessas viagens tinha que render um documentário de 26 minutos que ia para a televisão e que o diretor dessa ONG que era o diretor desse programinha desse documentário nem viajava comigo então eu não era nem o assim se eu viajava sozinho sem o diretor de fotografia para me orientar sem nada mas eu não tinha nenhum diretor então ou seja não era uma questão de coautoria você era o autor e aí o que aconteceu com isso? o que aconteceu que encerrou eu não sabia nem o que cobrar desse trabalho eu só fui entender depois disso tudo quando eu comecei a estudar para enfim porque eu passei de um telespectador antes para apaixonado pela questão e de uma hora para outra como profissional e o que aconteceu foi que eu não conheci a ABC conheci o Sindicine e o Sindicine me orientou a fazer um acordo para receber uma certa graninha e o que causou uma saia justa e eu passei de amigo dessa ONG a traidor porque com o Nexia Civil e tudo mais e tal bom fato é que fato é fato é que esses documentários eles veicularam em três televisões que são ligadas à Igreja Católica em âmbito nacional e sem o seu nome depois que depois que rolou esse acordo tiraram até meu nome ou seja então tinha tem o diretor tiraram o nome oi? é não tem o diretor do programa que nunca foi aos lugares porque enfim ele é diretor do programa o administrador da ONG aparece como produtor do negócio e nunca nem visitou os locais e como essa ONG é europeia eu fiquei sabendo depois de amigos europeus que algumas dessas imagens fizeram parte de campanhas da ONG de arrecadação de fundos na Europa na RAI não sei aonde e tal você vê como que é eu não sei nem hoje se eu sou feliz de ter essa brecha de ter entrado é incrível porque ele é o associado mais recente da ABC eu acho que você tem que estar feliz de estar começando tua carreira nesse momento porque nós já estamos deixando a carreira entendeu então e a quantidade de exemplos e depoimentos que existem nesse abuso dos nossos direitos é imensa infinita a quantidade de mensagem que aliás também faz parte desses links existem todas as memórias dos colegas da ABC que escreveram sobre esses problemas estão num link lá na internet nessa página nessa sessão guia ABC mas nós estamos nos alongando eu acho que já chegamos a várias ah perdão o Corpone ainda quer colocar fala mesmo citando um exemplo rápido pra ele eu participei de um longa metragem muito famoso que ganhou prêmios internacionais chamado Tainá e esse filme vendeu no mundo inteiro e por conta disso foi esse filme foi criado a sequência 2 o qual eu não participei por várias questões de troca de direção o diretor saiu o principal acabei não participando fui assistir o filme no cinema onde tinham sete sequências que eu fotografei no longa número 1 no longa 2 estavam lá as sequências veio os créditos finais não tinha o meu nome nos créditos finais nem como colaborador nem como câmera segundo câmera nem como nada e fui perguntar pra colegas mais experientes da ABC até que na verdade eles ficaram preocupados é melhor você não não se manifestar é melhor você não arrumar um problema pra você do que você querer processar o produtor do filme por estar usando as suas cenas esse longa metragem porque você vai perder uma relação interessante que você teve com ele ele gosta de você tanto é que eu só não fiz o Tainá 2 não estou nem reclamando por questões naturais que a diretora Tainá Lamarca saiu do projeto dois meses antes de começar a filmar naturalmente o diretor de fotografia sai quando entra o outro diretor quer dizer o que fazer você vai ao cinema ver exatamente sete sequências suas e o seu nome não sai nos letrinhos finais você não recebe nada por isso quer dizer o que fazer essa intimidação em casos até como esse você deve procurar entende uma ajuda jurídica até te indico aqui a doutora Silvia que está a mão é no caso do Tainá eu advoguei para o Sérgio Bloch exato o Sérgio Bloch foi afastado do projeto porque ele teve problemas com o produtor e ele saiu do filme naturalmente existe esse tipo de intimidação não existe quando era aconteceu comigo no longa metragem há muito tempo atrás o sujeito me devia 500 dólares na época eu fui para a justiça do trabalho fui a juízo duas vezes dois anos depois eu ganhei 2 mil dólares mas a intimidação era o seguinte você nunca mais vai trabalhar porque o cara era ex-diretor da Embrafilme é nada disso entendeu é o contrário quando você age entende a reação baixa porque você está com a lei por trás de você entende e ao contrário se você puder provar até que você entrou numa lista negra por causa disso você pode ainda provar entende danos morais você está entendendo esse tipo não adianta seguir essas coisas olha tem uma lista negra de advogados também eu tinha sido convidada para dar uma palestra para o sindicato dos diretores de cinema lá no Rio de Janeiro e por acaso eu estou processando um dos membros lá do sindicato por causa da utilização indevida de uma obra musical e aí quando ele soube que eu estava no painel ele disse para o presidente se ela vier eu vou sair do sindicato vou sair do grupo porque eu não aceito sentar na mesma mesa que ela e a secretária lá do sindicato ficou super constrangida porque a véspera da realização do sindicato ela me telefonou e me disse olha eu queria lhe dizer que o seu nome saiu do painel eu digo mas saiu como? não e era assim eu ia para lá ia falar de graça ia perder meu tempo etc e tal não, tudo bem não estou preocupada não depois semanas depois porque o mundo é redondo eu estive com a esposa do presidente do sindicato que é minha cliente minha amiga e ela me contou essa conversa então isso vai me intimidar? jamais eu vou a minha obrigação com o meu cliente se vai ferir de alguma forma a vaidade de alguém é problema deles entendeu? você não pode olhar para essas questões como uma coisa pessoal isso é profissional entendeu? e eu vou continuar agindo do mesmo jeito se eu tiver que pisar nos calos o presidente da república para defender o direito de um cliente eu vou eu tenho a obrigação de fazer isso eu acho que o mais valioso de esses encontros é justamente o que está saindo neste momento e queria retomar um pouco o que havia dito ele e ele com respeito a participação dos diretores de fotografia de primeira linha e a quantidade de opiniões que pode haver eu acho que cada um de nós como diretores de fotografia podemos ter várias historias detrás nosso de situações distintas e eu acho que o melhor que pode ocorrer é ter paciência e que cada um tenha espaço para expressar suas opiniões aunque sean discordantes com o tema e o melhor que pode ocorrer é que isso se discuta se sepa e a partir de saber o objetivo para que se vá começam a desaparecer de alguma maneira os fantasmas do temor da participação de onde se vai tenendo em conta que este de alguma maneira é um espaço público que tudo o que estamos falando aqui vai ser conhecido por pessoas que não estão neste momento por tanto me parece que o melhor que pode ocorrer é que se hagan reuniones multitudinárias dentro da ABC como também temos previsto dentro da ADF para seguir avançando dialogando discutindo e cotejando as opiniões de cada um e ir como despejando a hojarasca e encontrar o sendero por que temos que ir e isto creo que deveria repetirse não necessariamente neste âmbito sino dentro do âmbito da ABC na situação mais privada onde cada um poda de alguma maneira expressar suas dúdas e suas problemáticas e tudo isso de alguma maneira cada um vai ir encontrando uma solução uma resposta ou enterarse de todas as variáveis e todas as variantes que existem dentro da industria porque a industria é enorme desde as grandes produções até as pequenas produções e acho que temos que dar espaço para essa discussão e pouco a pouco a pouco a participação vai ir aumentando e se não há diretores de fotografia como dizias antes de primeira linha aqui em algum momento vão aparecer tem que ter paciência talvez não estão porque estão trabalhando talvez não estão porque sabem que é um espaço público não se sabe que é o que pode passar mas dando oportunidades e encontros e reuniones toda essa temática de preocupação de que se quer com tudo isso do temor de ficar excluído ou ficar incluído em uma lista negra pouco a pouco eu acho que de alguma maneira esse temor tende como a desaparecer porque se começa a aclarar como o objetivo e cada um pode expressar toda a preocupação que tem então em conjunto acho que tudo isso se vai eliminando e outra coisa que queria dizer é que ao menos em nosso país e em muitos países e acho que isso tem que fazer hincapié a legislação sobre a autoridade no cinema é de uma época onde quando um fazia uma película ou seja eu não vivia no ano 1933 mas quando um fazia uma a explotação de essa película vai ser somente nos cines posteriormente se foram agregando novos medios de explotação vindo a televisão depois vindo o vídeo VHS agora está o DVD e se chega até o colmo de que se fazem figuritas para chico não sei como se dizem aqui figuritas mas os medios de explotação estão os avionos são é muito as possibilidades de explotação econômica para o produtor do contrato para fazer uma película então acho que isso tem que ter muito em conta tem que ser hincapié e generar consciência de todos os ingressos que vai tenendo o produtor que se apropia só para ele quando em realidade os autores somos muitos infelizmente o Lúcio chegou aqui nós temos que encerrar porque existe um período técnico para a instalação do prêmio que vai ser nessa sala mas você quer falar não eu só ia ajudar um pouquinho a tradução porque essa palavra que ele usou duas vezes que é uma palavra que não é de uso parecida em português hincapié é firmar o pé bater o pé eu acho que isso é uma boa palavra para terminar esse encontro eu fiquei muito eu estou muito orgulhoso de ter participado e quero agradecer eu acho que foi muito proveitoso e há de ser com as nossas discussões que vem a partir dessa gravação ir para mais colegas e eu acho que isso deveria refletir agora na lista de associados tomara que haja uma ressonância disso e que esse trabalho continue entende e com isso com essa palavra final firmar o pé não é isso então quero agradecer a presença dos nossos convidados internacionais Eduardo Daniel Portela doutora Silva Weber e agradecer a presença de vocês e vamos para a festa não é gente a próxima agradecer a presença Obrigada.